Amigos da TV Brasil, muito boa noite. Vamos para a segunda semifinal da Copa Banco do Brasil. Ivone Feminino, ginásio Aquarau em Campinas, recebendo essa partida que vai definindo o adversário de Praia Clube, que eliminou por 3x7x0 a equipe do Minas Tênis Clube, né? Confronto Mineiro, queremos um time mineiro nessa grande final. Está tudo preparado aí? Escalação do Rio de Janeiro para você, na sua tela aqui da TV Brasil, para você conferir como é que vai jogar o time do Rio de Janeiro, o Rick Fona, com a Fabi Líbero, está aí, a Fabi número 1, a Thompson Norte-Americana 3, a Sucieli 6, Natália 12, Munique 13, Carol 15, é o time do Rio de Janeiro, está aí definido o técnico Bernardo Rezendo e o Bernadinho. Osasco com Camila Bryant, Dani Lins, 3, a Denise 5, Tyson 6, a Van Hecker, a número 8, a Ivina 11, a Gabi 12, técnico Luiz Omar de Moura. Vamos para o jogo. E aí o time do Osasco. Olha o levantamento de bola do time do Rio de Janeiro, vai lá o bloqueio duplo do time do Osasco, olha a levantada na ponta de rede. E a Vitage marca já o primeiro ponto para o Rio de Janeiro na saída da Sucieli aqui na saída de rede. A Thompson levanta bem, ela sobe, bloqueio simples com ela, bola fora, é o Rio de Janeiro que vai para o serviço. 1 a 0, Rio. Bola forçada no fundo, força demais, bola fora, é a favor do time do Osasco. Conosco aqui nessa transmissão, Marcelo Freitas, acompanhando todos os detalhes, técnico de vôleibol, estando, trabalhando no vôleibol, estando conosco aqui, conhecedor do vôleibol para trazer os detalhes principais dessa partida. Aí a Denízia, olha o levantamento de ponta de rede, a chegada boa do time do Rio de Janeiro, da Thompson levantando na ponta de rede, a subida da Monique. Mas a bola foi fora, o Vitage está marcando fora. Olha a Thompson levantando. E bola dentro, foi bola dentro, é 2 a 0 para o time do Rio. 2 a 1, o levantamento para a ponta de rede, 2 para o Rio de Janeiro, 1 para o Osasco. Agora 2 a 2, está tudo igual, Marcelo Freitas, grande jogo, jogo que vai definir aí o aniversário da equipe do Praia Clube, que vem fazendo um belo vôleibol nessa temporada 2015-2016. Boa noite. Boa noite, Borg, boa noite, telespectadores, da TV Brasil. Sim, um clássico, um clássico como sempre, um clássico como sempre, 100 favoritos, e onde se encontram duas das grandes equipes, não só do Brasil como do mundo. A expectativa aí realmente é de um grande jogo, como o Início já está dizendo, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Você está acompanhando aqui na TV Brasil, a Copa Banco do Brasil e vôlei feminino. Essa é a segunda semifinal, você vê aí o lance que não deu para o time do Osasco, num bom bloqueio no blog duplo na entrada da rede do time do Rio de Janeiro. 3 para o Rio, 2 para o Osasco, balanceamento de saque, olha a recepção, olha o levantamento para a ponta da rede, a subida, ela passou por cima do bloqueio, estão reclamando de um toque ali da jogadora no blog do time do Rio de Janeiro, mas foi bola fora, né Marcelo? É, a bola limpa, não bate no bloqueio da Natália, a bola realmente fora, bem marcada pelo ar. É o Rio de Janeiro que vai para o serviço, é a galera do ginásio Taquarau em Campinas. Aí a Monique, tossou lá no fundo, recepção feita da Camila Bryant, olha a Fabi, olha a Thompson, levou, voltou para a ponta de rede, a Monique, bate forte, dá um pancadão na entrada da rede do time do Rio de Janeiro, requeciona, dá uma carimbada na jogadora do time do Osasco, está o quinto ponto marcado no Rio de Janeiro, 5x2. Thompson bota a bola na medida para a Monique, hein? É um belo levantamento e o Rio de Janeiro começa bem ao estilo Bernardo, aproveitando ali alguns contra-ataques e fazendo um ritmo de saque bem intenso, né, dificultando aí a recepção do time de Osasco. Aí o Luiz Omar de Goura. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvir o Luiz Omar. Estamos sem o som do Luiz Omar, mas de qualquer maneira, a preocupação dele está ali falando de bloqueio, principalmente colocando a questão do bloqueio, que foi marcado e muito o ataque do time do Osasco, o Nestlé, pelo time do Rio de Janeiro bloqueio, né? É, Boris, são dois times que se estudam muito, que já se conhecem demais, então eles tentam realmente sempre as melhores táticas e o Rio de Janeiro entrou com o saque muito firme e dificultando a recepção do Osasco e com isso o Rio de Janeiro tem que fazer alguns contra-ataques e pontuando, por isso, o placar 5x2. Prepara-se novamente por ali, número 3, a Thompson, a levantadora norte-americana Thompson. Já jogou pela Suíça, né? Já botou a bola, balanceada, olha a recepção da Camila, a bola levantada para a ponta do Rio de Janeiro, marcação de novo do bloqueio, com a Monique na ponta, na ponta com ela, Carol. Mas parece que teve um toque de rede ali, Eduardo. Foi quem marcou o arbitragem. Vamos ver o toque de rede. É, confirmado. É, o árbitro de cima, o importante frisado, o senhor Silvio Cardoso da Silva, ele é árbitro do Rio Grande do Sul e o árbitro hoje que trabalha embaixo é o árbitro Augusto Marques Neto, que trabalha na Federação de São Paulo. Na recepção feita da Fabi, levantada da Thompson, a ponta negra de defesa do time do Osasco. Olha o levantamento da Dani Lins para o outro lado. Não deu para a Fabi. Não deu para a Fabi na diagonal, a bola passou e marcou o terceiro ponto do time do Osasco. Agora quem contratacou muito bem foi a equipe de Osasco, né, Borja? A bola foi amortecida, teve uma boa defesa da Bright e saiu jogando muito bem com a Gabi, que apesar de baixa, é muito talentosa e dá o ritmo que o Lujamar gosta. Olha a Ivina, balancear o saque, Fabi junto com ela, Thompson trabalha no meio. Trabalha bonito para a subida da Gabi. A Fabi defendeu, a Gabi soltou a mão e subiu bonito na área central da rede do time do Rio de Janeiro, botando lá dentro no fundo da quadra do time do Osasco, marcando o ponto a mais 7 a 3. É o Rio de Janeiro que vai para o serviço. Tem a Fabi, medalhista olímpica. Olha a bola voltando de graça, Fabi. Thompson arrugou a bola para a Monique. Explorou ali, bateu no bloqueio, duplo da equipe do time do Osasco, marcou o ponto o time do Rio de Janeiro. Vamos para a parada técnica 8 a 3. Olha a Monique. Ela tira da marcação e bota do outro lado. Aí a Natália. Estamos aí sem o nosso som ambiente. Olha a Natália. Olha a recepção, olha o levantamento para a ponta de rede. Defesa da Thompson, olha a Fabi. Botou do outro lado, deixou ali a munheca. Vai voltar a Dani. Soltou do outro lado, a bola voltou novamente. A Thompson defendeu, a Fabi levantou. Para a ponta de rede na marcação do duplo. A Gabi soltou a mão, bateu ali no paredão. Bola fora. A Gabi, que é uma ponteira jovem, é uma das nossas maiores revelações dos últimos dois anos. E vem se firmando cada vez mais aí à frente da equipe do Bernardo. 9 para o Rio de Janeiro, 3 para o Osasco. Você está conferindo a segunda Copa do Brasil. De Banco Brasil. Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. A segunda semifinal. Vamos ao Belúcio e ao mar. Não estamos com o som ambiente do Nilson, o mar, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, o Marcelo Freitas é aí. Rio de Janeiro ganhando, principalmente na recepção da bola, né? Que vem para a mão da Thompson bem. A própria Thompson, a norte-americana. O levantamento correto. E já está fazendo muito isso com o time do Osasco, né? O time de janeiro começou com essa proposta de saio. Deixando o time do Osasco com bastante dificuldade de recepção. E com isso, o time do Rio de Janeiro vai pontuando, vai abrir a frente. E a gente espera aí uma dificuldade nesse início para meio de set da equipe do Osasco. Mas, assim, como se conhecem muito, certamente esse jogo ainda pode andar um pouquinho mais para o lado do Osasco. Assim, com o talento das jogadoras que a gente vê na tela agora com uma belga lisa. E a Natália. Prepara-se a Natália para o serviço pelo Rio de Janeiro. Forçou no fundo. Defesa da Dani Lins. Olha o levantamento para a ponta de rede. A bola subiu. O time do Rio de Janeiro defendeu. O Thompson levantou para a Monique. Por cima do bloqueio. Bateu no bloqueio. A defesa de novo foi feita pelo time do Osasco. Olha a batida forte. Batida forte, forte da Gabi. Do outro lado pelo time do Osasco. Botando o quarto ponto do time de São Paulo. Importante a participação da Gabi. Da equipe de Osasco. É uma jogadora muito versátil. Muito talentosa também. E com isso dá ao Liso Amar essa opção de volume de jogo que ele tanto quer. Vai para o serviço o time de Osasco. Nove para o Rio. Quatro para o Osasco. Lanciamento de saque. Recebe o time do Rio. Olha a Thompson. Bola soltadinha. Olha a soltadinha bonita do Rio de Janeiro no meio. Não dando para o time do Osasco. Marca o décimo ponto. O Rio de Janeiro 10 a 4. Visualizou bem. E a cobertura na tentativa da cobertura. O time do Osasco não deu certo. A bola abriu um pouquinho da Carol. É a bola da Courtney Thompson. E ela conseguiu com a mão esquerda fazer essa largada por cima do bloqueio. Sendo efetiva nesse ponto. Olha a Carol. Confere a bola no fundo. Olha a bola de volta. E cheque. A chegada bonita no meio por ali da Jusceli. Bateu firme. No meio da rede. Você vai ver a bola de cheque. Voltou para ela. Agora conferiu. E botou a bola no pancadão. No meio do sextento do time de Osasco. É o décimo primeiro ponto do Rio. E a Carol segue com o seu saque forçado. E agora vem uma bola de graça. E a Jusceli finalizou. Olha a recepção feita. Olha o levantamento para a ponta de rede. Olha o time do Rio tentando defender a chegada da Gabi por ali. E houve um toque no bloqueio triplo do time do Rio de Janeiro. Caiu na quadra do time do Rexona. 11 a 5 para o Rio. O serviço agora para o time de São Paulo. Olha a bola forçada no fundo. Que defesa da Fabi. Que bola dá a Thompson. Para a ponta de rede. A batida forte por ali da Gabi. Volta o time de Osasco. Tentou a bola no meio. Não deu. Jogou na rede. Deu errado. Não deu certo por ali para a jogadora número 11, Evina. Com isso, o Rio de Janeiro marcou o décimo segundo ponto. 12 a 5. Uma boa defesa da Belga. Eu acho que essa bola aí deveria ter trabalhado um pouquinho mais. Colocado um pouquinho mais o ritmo. Para poder ter essa defesa de novo. O ataque não conseguiu o êxito. É de detalhe a Monique. Número 13 da equipe do Rio de Janeiro. Joga a bola na rede. A Monique tem 29 anos. 1,78m. O jogador da oposta equipe do Rio de Janeiro, Rexona. A idade média do time do Rio de Janeiro é bem alta, né? É, tem jogadoras experientes, né, Borges? Jogadoras super experientes, que é o caso da Fabi. É o caso da Jusceli. E tem essa mestra, né? Que são jogadoras novas e jogadoras com um pouco mais de experiência. Olha, Thompson. Olha, levantado para trás. Para a Monique subir com vontade. Para bater firme. Explorar o bloqueio. Marcar mais um ponto para o Rio. 13 a 6. 7 pontos a diferença. Levantamento da norte-americana. Coisa maravilhosa, né? É, a gente vê a equipe de Osasco forçando o saco em cima das ponteiras. Olha o Osasco tentando sair lá para a ponta. Olha aqui, defesa da Fabi. Vai vir de graça para o time de Osasco. Arrumado da Camila Bright. Botou do outro lado, subiu firme em Vina. Vai, Fabi. Olha a bola. Vai sair de graça. Toque de bola. Trabalhado do lado. Esquerdo na tentativa da Evina. Marcado pelo bloqueio duplo. Na entrada da rede do time de Osasco, o time do Rio marca mais um ponto. Grande bloqueio da Jusceli, hein, Borges? Ela chega. Ela espera, ela entra com o tempo certo. E mais um bloqueio ali, daqui do Rio de Janeiro, em cima da Ivina. Aí a Gabi. Número 1 da equipe do Rio de Janeiro. Gabi que tem 21 anos, 1,80m a serviço do Rio de Janeiro, do Ricksonan. 14 a 6. Aí no fundo. Recepção. Olha a Dani Lins levantando a batida da Vanheck. A bola voltou. Olha o toque da Ivina. Até que o Luzomar de Moura fez agora uma mudança. Ele tirou a ponteira Ivina e entrou a cárcere. E é uma ponteira que já vinha jogando efetiva. E o Luzomar, para essa partida, optou pela Ivina, certamente, para poder compor um pouquinho mais a sua linha de passe. Não estava dando certo, então agora ele optou pela volta da Cubana. É a Cubana aí, marcando presença cárcere. Olha a Fabi. Olha a Thompson. Levantou para a porta de guerreiro. A batida forte numa diagonal da Natália. Na entrada da rede do Rio de Janeiro, marca o seu 15º ponto. O Rio, 15 a 7 em cima do Osasco. É a outra semifinal que você confere da Copa Banco do Brasil e vôlei feminino. Lembrando que Praia Clube eliminou nas semifinais o Minas pelo placar de 3x7 a 0. O balanceamento. Olha a Dani Lins levantando. Marcada ali pela Natália. Dani Lins levantou novamente para cá. Passa do outro lado. Que espaço que ela achou lá no fundo. Que espaço ela achou no fundo na entrada da rede do time de Paulista. 8-15 para o Rio. A Carcaxas entrou e já fez um ponto de bloqueio, mas antes de ataque já foram dois pontos. Isso mostra que a Cubana está ligada ali no jogo e entra para ajudar a equipe de Osasco. Olha o Rio defendendo a Natália. Olha a Thompson se solta por cima do bloqueio. Que defesa feita pela Camila Brandt. Olha a bola do outro lado. Vai voltar para a Thompson. Fabi levantou, subiu, mandou, a mão mandou. Um bancadão bonito a jogadora do time do Rio de Janeiro. É ponto é o 16º. 16 a 8. Bola boa. Bola bem batida. Trabalhada pela Natália no corredor. Mais um ponto do Rio de Janeiro para o segundo tempo técnico. Um placar. Elástico aí para a equipe do Rio. 16 a 8. Se complica aí o primeiro sede para a equipe de Osasco, Borre. Técnico Bernardinho, Rezende e o Bernardo Rezende. Luiz Omar de Moura também. Vamos para a bola. A bola está subindo. Está quicando. Você está conferindo na tela do T-Brasil. Olha a Belga. Olha a Thompson. Mandando a bola para a Natália. Subiu, batendo, bloqueio. Não deu para o alto. Outra jogadora lá no fundo. Por isso o Rio de Janeiro marca mais um ponto. O Maurício é o 17º ponto. E aí não tem jeito. O Luiz Omar de Moura vai pedir o tempo. Você revê aí. Tempo técnico nesse momento sendo solicitado da quadra do ginásio Taquarau. Em Campinas o Rio de Janeiro vai passeando, hein Marcelo Freire. O Rio de Janeiro começou muito agressivo no saque. Conseguindo alguns contra-ataques. A equipe de Osasco me pareceu fora um pouquinho do início da concentração que esse jogo exige. O Luiz Omar agora faz a sua parada de tempo. Conversa com a jogadora de uma maneira um pouquinho mais forte. Ele vem conversando agora com a Alisa, que é a Belga, que é a jogadora de confiança do Luiz Omar. E vamos ver como é que volta a equipe de Osasco agora, né Bord? Porque é um placar que já está um pouquinho mais à frente. E a gente tem aí agora a tendência do Rio de Janeiro e dominando esse sete até o final. Amanhã mais cedo, nove da noite, as notícias do dia estão no Repórter Brasil. E logo após a grande final da Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. Para você aqui na quadra da TV Brasil, porque amanhã tem bola subindo, tem bola quicando, tem bola no ar. Para você na TV Brasil, na grande final da Copa Banco do Brasil de vôlei. Temos aí o Praia Clube representando o vôleibol de Minas Gerais. Temos o Rio e São Paulo aí disputando a outra vaga. Osasco, Nesle e Rio de Janeiro, Rexona. Aí a Thompson, norte-americana. Olha a Dani Lins, soltou do outro lado para a Belga, subiu ali a Van Heek. Foi marcada pelo bloqueio, mas a bola foi fora. Olha a defesa da Camilla Brant. A Bright ali defendeu, bonito a Líbera. Bem marcado pelo árbitro, né, Borges? A bola não voltou na Munique, então contra o Osasco, segue o placar, 16 a 10, Rio de Janeiro. A Carcassi. A Cubana solta no fundo, o Fabio defende, olha a bola, a marcação cerrada ali no meio da rede. Voltou de graça da Thompson. Dani Lins, soltou a bola, passou por cima do bloqueio, soltou, bonita a mão ali a Gabi. Que jogada da Gabi, hein? Mais uma jogada boa da Gabi, né, Borges? Ela é super versátil, ela agora ali atrasou um pouquinho o braço. A equipe do Rio de Janeiro ficou ali esperando a pancada e ela fez essa largada na frente. Bela jogada dela e o Rio de Janeiro vai tendo agora, vai tomando uns... A opção soltou para a Munique, defendeu do outro lado a Camilla. A bola vai voltar novamente para a Gabi, defesa do time do Rio. Olha que levantamento da Thompson, está marcada, marcada a Natália. Olha a reação de Osasco aí, Borges. Grande bloqueio. Agora foi a Natália que teve a dificuldade de virar a bola e quem mais fez o ponto, quem fez mais o ponto uma vez, nossa Gabi, né? Que a gente tem tanto falado aqui. Subiu bonito a Gabi, número 12 pelo time do Osasco. Novamente continua a Cubana. Recepção, olha a Thompson, soltou, lado direito. Dá tentativa da Natália, defesa é feita. Vai do outro lado. As bolas já tinham ultrapassado, é ponto, é ponto, é ponto para o time do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro agora pontua, dá um pouquinho de tranquilidade, tira a Cubana do saque. E aí agora a diferença de cinco pontos no placar. Vamos ver agora esse final de sete aí importante. Esse é sete, é doze para o Rio de Janeiro, em cima do Osasco. Confronto que vem aí por muitos anos sendo realizado. Olha a cobrança feita no saque. Olha a defesa da Camila, da Danielins, no meio. E houve um toque ali, a vitagem marcou, toque de rede. E com isso o time do Osasco marcou o seu décimo terceiro ponto. Você já vê agora, toque na rede da jogadora carioca. É, toque na rede da Carol, mais uma vez muito bem marcado pelo primeiro árbitro, Silvio Cardoso. Esse é sete para o Rio de Janeiro, treze para o Osasco. O técnico Bernadinho está calmo, está tranquilo o Bernadinho hoje. Mas é vale-vaga a final, Copa, Banco do Brasil e vôlei feminino amanhã, nove e meia. Olha lá, Thompson, olha que levantada, doutorado. Estava marcada a jogadora do time do Rio de Janeiro. Mas a bola bateu ali no bloqueio do Osasco, ponto para o time do Rio. A gente vê o Osasco insistindo nesse saque chapado em cima da ponteira Gabia. Mas agora ela conseguiu a virada de bola e mais um ponto para o Rio de Janeiro. Dezoito para o Rio, treze para o Osasco. A jogadora, número quinze é a Carol, mandou a bola. A Cáceres soltou ali. Olha a Camila, para o outro lado. Pancadão no fundo, não deu para a Natália. Mais um ponto da Gabi, né, Borja? Beleza, muito bem, Gabi. Fazendo o primeiro set, muito bom. Olha a subida dela. Não deu para a Natália. Não deu para a Natália no fundo. Pancadão do time do Osasco, quatorze, dezoito tem o Rio de Janeiro. Você está conferindo o Copa, Banco do Brasil e vôlei feminino. Olha a Reck na frente. Olha a bola voltando para a Thompson, deixadinha. E bloqueio duplo do Osasco. Voltou ali, a Thompson levantou novamente para a Monique. Bola fora, forçou, bola fora, passou pelo bloqueio. Não bateu no bloqueio, bola fora, o décimo quarto ponto de Osasco. Décimo quinto agora. Confere o décimo quinto ponto de Osasco aí. Forçou um pouquinho o ataque, realmente a bola não tocou. Ponto de Osasco. Osasco novamente para o serviço. Força no fundo. Olha a Fabi defendendo, olha a bola da Gabi para a Monique. A metade marcava ali. Uma invasão. Me parece uma invasão. Do hábito ali, abaixo. Segundo hábito. Na verdade, me pareceu ali uma mão na rede, Borja. Foi, né? 19 para o Gui de Janeiro, 15 para o Osasco. Está saindo a Monique. O Bernardo faz ali uma substituição agora, certamente querendo compor um pouquinho mais do seu sistema de bloqueio. E vamos ver se ele consegue o seu objetivo, né? Você viu o detalhe aí do lance anterior que deu ponto ao time do Rio de Janeiro. Entrando a Roberta, na verdade, uma inversão de 5 e 1. Entrando a Roberta também ali no saque. A levantadora reserva. Olha a defesa da Cubana. Olha a Dani Lins soltou para ela. A Van Reck soltou a mão ali. Na saída de rede. A marcado ponto. Vamos rever o lance. A Cubana defende. A Dani Lins vai soltar a bola. Subiu a Belga na marcação. Bateu bem no pancadão. Marcando para o time do Osasco. 15º ponto. 20 para o Gui de Janeiro. 15 para o Osasco. O quanto mais a gente tem acompanhado aí o Luiz Omar de Omoura. Do que, logicamente, o próprio Bernardinho, né? Porque o time do Rio de Janeiro está na frente. Está aí com 5 pontos de diferença no primeiro sete já. É, o Luiz Omar, ele tenta ali organizar o seu sistema defensivo. Para poder impedir que o Rio de Janeiro vire essa bola e pontue de novo, né? Aí a Roberta. Número 9 pelo time do Rio de Janeiro. Roberta, que tem 25 anos. 1,85m. É número 9 do time do Rexona. Rio de Janeiro. Vai para o serviço. Esse é o primeiro sete dessa outra semifinal. Lembrando que o Praia Clube já está na final de amanhã. Vai voltar de cheque. Vai voltar de cheque para a Gabi. E aproveitou a bola de graça assim. É boa. É, e mostrando que deu certo a reversão de 5-1 do Bernardo. Com a levantadora reserva a Roberta e a Lohen de oposta. A Roberta, além de uma bela levantadora, ela também tem muito talento sacando, pontuando para o Rio de Janeiro. Esse é o Marcelo Freitas conosco aqui na transmissão do Rio de Janeiro. E Osasco na TV Brasil, 21 a 15. Vai a Roberta de novo. Vamos ver como é que vai ser esse saque. Sai no fundo, forçado. A Rec pega. Levantamento para a ponta de rede, para a Gabi. Por cima do bloqueio, defesa do time do Rio. Olha o levantamento na ponta de rede. A Rec pegou. Danili soltou para a Gabi. Bate no bloqueio. Roberta tentou ali chegar. E a arbitragem já marcava ali. Um toque de rede do bloqueio do time do Rio de Janeiro. Gabi, Gabi, Gabi. Descida aqui. Opa, e tocou na rede. A Jusceli, ao sair do bloqueio, a gente percebe que ela encosta as costas da rede, né? 21 para o Rio de Janeiro, 16 para o Osasco. E continua no serviço nesse momento. Cinco pontos na diferença. Está aí a Gabi. Camisa, número 12 na equipe do Osasco. Forçou no fundo. Fabi fez a recepção. A topção tentou, mas com condução. Invasão também. Invasão, mas com invasão. O abre da partida, o Silvio Cardoso da Silva. E ali a levantadora Roberta tentou ali ainda tocar na bola no campo do Rio de Janeiro. Mas a bola realmente passou um pouquinho. E essa bola pontuada pelo Osasco. 21 para o Rio de Janeiro, 16 para o Osasco. A Gabi continua no serviço. Você acompanha a Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. Olha a bola. Dá a Roberta para a ponta de rede. A Rec defendeu. A Camila soltou do outro lado. E a Cubana soltou a mão. A Cacassi. Camisa, número 4, soltou a mão. Soltou ali. Um pancadão na entrada da rede do time do Osasco. Passando do bloqueio fundo. O quadro é 17º ponto de Osasco. 21 tem o Rio. Real contra-ataque de Osasco, hein, boys? E a Cubana está mostrando o que veio nesse set, hein? E agora, ó, estamos aí, tendo que acompanhar o nosso Bernardo Rezende, nosso Bernadinho. Porque, mas calmo, tranquilo. Apesar do calor que está no gerado, né, agora? Mas está calmo e tranquilo, dando as suas instruções. E, logicamente, arrumando a casa nesse momento, né, Marcelo Freire? O Bernardo, ele certamente viu agora uma segurada. O Osasco cresceu um pouquinho. A diferença continua de 4 pontos. Quebra um pouquinho o ritmo de saque e contra-ataque de Osasco. E a esperança dele é já pontuar na próxima bola, né? Quinta edição dessa Copa. Banco do Brasil. Lembrando que o Osasco tem dois títulos. O Rio tem um e o Pinheiros. Foi o último a vencer o ano passado. Olha a Gabi. Forçou no fundo. Olha a Fabi. Recepcionou. Roberta levantou para a porta de verde, para a Gabi. Do outro lado, a um do time do Rio de Janeiro. Soltou lá no corredor. Mandou a bola no fundo do quadro do time do Osasco. Marca mais um ponto. E uma grande levantada da levantadora Roberta. Deixou ali a Gabi praticamente no simples com a cubana. Ponto do Rio de Janeiro. Vinte e dois a dezoito. Aí a marcação. Vinte e dois a dezoito. Estamos aí na diferença de quatro pontos. Olha a bola forçada no fundo. Olha a Dani Nins. Levantou para a porta de verde. O bloqueio foi ali. Simples da Natália. Não deu para o time do Rio de Janeiro. Por isso é ponto para o time de Osasco. E agora é a hora do sete, né, Bob? Vamos ver aí se o Rio de Janeiro consegue se manter. Ou se o Osasco vai buscar aí o seu último gás para a reação nesse sete. E o Nilson Mar preocupado. O banco de reservas do Osasco Nestlé. É a Gabi. Olha a bola no fundo. Olha a Fabi na recepção com a Roberta. Está marcada. Muito bem marcada a jogadora do Rio de Janeiro no meio da rede. Bola cai na quadra do time do Rio de Janeiro. Vai chegando ao vigésimo ponto da jogada ali no meio. Com a Jusceli. A Thaísa foi muito bem. Esperou a definição do levantamento. Jogou com o braço em cima e conseguiu um belo ponto de bloqueio. 22 a 20. Vai encostando o time de Osasco. Balanceou o saque. Fabi recepcionou. Roberta levantou. A Jusceli. E agora subiu. Ela subiu para mandar a bola no fundo da quadra do Osasco. E marcar o vigésimo terceiro ponto. Olha aí. A Roberta repetiu a bola e agora a Jusceli foi efetiva. Trocou o lado do ataque. 23 a 20, Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro agora com a Jusceli para o serviço. Balanceou o saque. Defesa na rec. Olha a Dani Lins. A subida por trás ali na saída de rede do time do Osasco. Marcando o vigésimo primeiro ponto e encostando um pouco mais. Não dando espaço para o vinho. Essa é a segunda bola consecutiva. A levantadora Dani Lins utiliza ali por trás, as centrais. Utilizou a Denisa. Utilizou também a Thaísa. Uma bola que está sendo bastante efetiva naquilo de Osasco. Olha a Roberta para a Natália. Forçou demais. Jogou bola fora. 22. Para o Osasco. 23 por 20. Ele encosta de vez o time do Paulista. E o tempo é pedido pelo técnico. Agora um pouco mais agitado. Um pouco mais. Olha a Natália aí. Esse lance que deu o vigésimo segundo ponto ao Osasco. Ela sai e tira do bloqueio. Mas bota a bola em aresta lá para fora. O Osasco cresceu no sete, né, boy? E o Bernardo agora gasta seu segundo período de tempo. Certamente para dar uma tomada e alguma orientação para ter essa virada de bola bem feita. Próxima quarta, seis da tarde. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Santos. E tira a dente do Piauí ao vivo. TV Brasil, paixão pelo futebol. O Rio de Janeiro agora vai ter o contra-ataque, né? Já que o serviço será no time de Osasco. E está aí a Dani Lins. Levantadora principal do time paulista, o Osasco Nestlé. 23 para o Rio de Janeiro, 22 para o Osasco. Balancei o saque. Recepção. Olha, Roberto tem que virar esse jogo para a Natália. No covedor, no fundo ela bateu firme e forte. No pancadão, marcando o vigésimo quarto ponto. Vai para o sete ponto. No primeiro sete, o time do Rio. E o Bernardo agora está fazendo ali a volta dos jogadores titulares, da sua levantadora americana, Thompson. E da sua aposta, Monique, né? E a própria Thompson, só que vai para o serviço aí, a norte-americana. Courtney Thompson vai para o serviço. Mandou lá no fundo. Recepção feita. Dani Lins soltando do outro lado, por cima do bloqueio. Deixa de... Segurou entre o time de Osasco. Olha a Natália. Olha a Thompson. Para a Natália, subiu! Mas que subida no último andar da Natália. Bateu firme e forte numa diagonal, meu amigo. Que bola, bola, hein? 25, fecha o sete, fecha o sete o Rio de Janeiro. 25 a 22. Que beleza, hein? Rio de Janeiro está na frente. O primeiro sete foi do Rio. Copa, Banco do Brasil e Vôlei Feminino é aqui na tela da TV Brasil. Daqui a pouquinho você vai curtir o segundo sete. Marcelo Freitas, e aí? Um sete... Copa do Banco do Brasil e Vôlei. Vamos lá. Acabamos a corrente, irmãos, e... Entre a floresta e o mar... Muita coisa pode acontecer. Travessia. Dock TV Latinoamérica, neste sábado, meia-noite. Tudo que eu vivi, tudo que estava dentro de mim, para ser dito, foi dito ali. Eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil sobre o poema sujo, que era uma forma de legitimar, legalizar o poema. Uma noite de autógrafos, na ausência do autor, marca o lançamento da obra, em 1976. Há muitas noites na noite. Eu escrevi o poema, como quem escreve é a última coisa de sua vida. Neste sábado, onze e meia da noite. Um pai desesperado pelo sequestro do filho. Em um ônibus, a esperança do resgate. O destino dos passageiros é incerto. Circular, próxima quarta, dez da noite. Amigos da TV Brasil, vamos para o segundo sete. Emoções de montão para você, hein? Rio de Janeiro, Ricksona, um sete a zero, vinte e cinco, vinte e dois. O Osasco agora quer dar aquele troco, né? Vamos para o segundo sete para você. Copa Banco do Brasil e vôlei aqui na sua tela, na tela da TV Brasil. Marcelo Freire. O primeiro sete, o Rio de Janeiro abriu uma vantagem inicial. Foi levando essa vantagem até a metade do sete. O Osasco começou a reagir. Começou também a contra-atacar e a efetuar um pouquinho melhor os seus saques. Vamos agora ir para uma aposta para esse segundo sete. E com a Carcasses, a Cubana, saindo e jogando nesse sete. E a Gabi soltando. Olha a defesa, olha a bola da Dani Lins, por cima do bloqueio. Já deu, já deu, porque houve um toque de rede da jogadora do Ricksona, que marcava no simples ali no blog. O duplo, aliás, né? Houve duas jogadoras ali. Houve um toque de rede, por isso a vitragem marcando o senhor Silvio Cardoso da Silva com o Augusto Marques Neto aqui embaixo. Um para o Osasco, zero para o time do Rio. Lembrando que o Praia Clube faturou o Minas por 3 a 0 e 7, hein? Olha aqui a defesa da Fabi. Olha a Thompson! Grande levantada, hein, Blas? Que jogada. Mas ela marcou ali. Ela foi rede, na verdade, da Jusceli. Depois do ataque, ela deixou a sua mão. Encostar na rede, mas é levantada a Thompson. Espetacular. 2 a 0 para o Osasco. Erro ali do Rio de Janeiro com a Jusceli. Olha a bola balanceada no fundo. Olha a Fabi na recepção. Olha a Thompson! Que jogada bonita da Jusceli. Agora sim, esperta por cima do bloqueio. Não dando pancadão. Dando um toquinho por cima do bloqueio. Marcando o primeiro ponto do Rio de Janeiro nesse set. 2 a 1, Osasco. E a Thompson repetiu a jogada. E a Jusceli estava esperta. E agora pontuou bem para o Rio de Janeiro. E ela mesmo que vai para o serviço. Lá no fundo, hein? Lá no fundo, bola fora. A bola fora marcou. Fiquei olhando o outro. Ficou com a bandeira parada. Ele ficou bem na dúvida. Deixou só... Na verdade, ali o bandeira ficou esperando a marcação do primeiro árbitro. Até ele ficou na dúvida. Realmente o saque foi muito perto da linha. 3 a 1 para o Osasco. Olha a recepção da Natália agora. Trabalhada. Bola beleza da Thompson para a Natália. Abatida no pancadão no fundo na diagonal. Marcando o segundo ponto do Rio de Janeiro que encosta agora 2-3, Osasco. Esse é o segundo set que você confere aqui na tela da TV Brasil. E a Natália segue fazendo uma ótima partida. Sendo aí a definidora principal da equipe do Rio de Janeiro. Vai a Thompson. Corpo to the net. Thompson. Comerça do serviço. Olha lá. A Cubana. Olha o levantamento da Dani Lins para a ponta da rede. Por cima do bloqueio. Defesa belíssima da Thompson. Fabi. Para a Natália. Por cima do bloqueio. Defesa do outro lado. Agora a frente. Agora a tocada no bloqueio do time do Rio. Olha a Thompson. Para a Natália. Bateu no fundo do corredor. Não deu para a Dani Lins no fundo. É ponto para o Rio de Janeiro. E quase está tudo igual 3-3. Natália nessa jogada indo muito alto. Usando ali a mão da jogadora cubana. Usando ali o corredor da quadra. E mais um ponto para a Natália. A vibração aí. Contida. Mas dele. Bernadinho. Nosso Bernardo Orgesende. Olha a Thompson balançando o saque. Olha a defesa feita. A bola no meio. Vai voltar na bola com a Fabi. Para a Thompson. Botou para a ponta da rede. Está marcada. Mas bateu bem a Monique. Em cima do bloqueio. Duplo. Ganha ponto. O time do Rio de Janeiro passa a frente. 4-3. Aí a Fabi. Chegou anteriormente a jogadora do Osasco. Essa é Thompson, a norte-americana que serve ao Rio de Janeiro. O Ricksona. Mandou a bola no fundo. Olha a bola. Levantada para a Dani Lins. Para a cubana. Estava marcada. Arcacas. Número 4. Bloqueio foi ali em cima dela. E a bola da Dani Lins ficou muito boa. A cubana entrou rápido com o braço. E conseguiu ali usar o bloqueio da Natália. Pontoando para o Osasco. E é ela que vai para o serviço. Carcassi. Mandando a bola no fundo. A defesa foi imperfeita. Thompson conserta a bola da Gabi para o outro lado. Olha a Dani Lins. Soltou para o outro lado. A ponta da rede para a Gabi. Subiu muito. Como subiu a número 12 do time do Osasco. para botar a bola no meio do sexteto do Rio. E marcar mais um ponto para o time paulista. Bela contra-ataque da equipe do Osasco. Aí 5 a 4. Vira o jogo. Fica na frente de novo. 5 para o Osasco. 4 para o Guinho. Carcassi. É Carcassi. 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 É a Cubana. A Cubana que está aí fazendo uma temporada na equipe de Osasco. Espetacular, né? É a Cubana que... Olha ela. Vamos conferir. Mandou no fundo. O Fabi defendeu a bola. Foi da Thompson para a Monique. Estava marcada. Voltou a Fabi. Tentou o toque. Que não deu bom bloqueio na entrada, na saída de rede do time do Osasco, hein? Concluindo aqui em relação a Carcassi. É uma jogadora Cubana. Bem ao estilo. Com muita força física. E com muita disposição na quadra. E a Ana, novamente. Carcassi. Número 4 pelo time do Osasco. 6 para o Osasco. 4 para o Rio de Janeiro. Osasco tentando empate nesse set. Forçou demais, né? Gostou uma viagem ali. Porque a viagem ficou parada no meio do caminho. 4 para o Rio de Janeiro. 6 para a equipe do Osasco. O Rio de Janeiro está aí na marcação para a Natália. A Natália que vai para o serviço. 5, né? Confirmando 5 para o Rio. 6 para o Osasco. Olha a Natália. Balanceou. A Camila defendeu a Dani Liss. Estou do outro lado. Estava marcada a Gabi agora. Mas a bola também foi muito junto da rede, hein, Marcelo Freitas? Essa bola facilitou um pouquinho para o bloqueio. A bola da Dani grudou um pouquinho na rede. E ali a Gabi encontrou a Monique parada na sua frente. Que fez um bom movimento de bloqueio. Pontuando e empatando o segundo set. Né, Borre? 6x6. Está tudo igual. Olha a Natália no serviço. Balançoou o saque. Olha que bola. A Cubana teve que se virar. A Dani Liss soltou. Ah, a Belga tentou bater ali no bloqueio. A jogadora belga, que era a Van Rek, não deu certo o bloqueio do Rio de Janeiro. Botou dentro. Tem que ver aí o lance. É a Natália encontrando ali um bom saque em cima da Cubana. É o sétimo ponto para o Rio de Janeiro. 7x6. Dificultando a recepção da equipe de Osasco. 7 para o Rio, 6 para o Osasco. Natália de novo. Balanceando esse saque. Olha lá, Dani Liss no meio. A subida agora com muita, mas muita vontade da jogadora Thaísa no bruxês. Alta, né? Thaísa, jogadora da equipe do Osasco, que tem 28 anos, 1 metro e 90 anos. A gente precisa tanto. Jogadoras altas, né, Marcelo Cris? E é uma grande central. É uma das melhores centrais do mundo. O Brasil hoje realmente está muito bem servido de central. 7 para o Rio, 7 para o Osasco. A Thaísa foi para o serviço. A defesa é feita pelo time do Rio de Janeiro. A bola no meio. E a arbitragem já paralisa porque já viu um toque também ali de rede novamente. Vamos ver aqui. Como desce, houve o toque de rede. Muito bem até aqui o primeiro árbitro. Sílvio Cardoso da Silva, do Rio Grande do Sul. No estádio amanhã, duas da tarde, a velocista Genza Coutinho fala sobre as expectativas do atletismo brasileiro para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a preocupação agora do time do Osasco tentar fazer essa combinação. Está mano a mano. Está diferente do primeiro seto que o time do Rio deu uma disparada boa, né? É, o Luiz Omar agora tenta conversar um pouquinho com a sua levantadora, Dano Lins, que está ali tentando fazer as melhores jogadas. Tem usado um pouquinho as ponteiras. O passe caiu um pouquinho de qualidade. dos primeiros pontos desse segundo set da equipe de Osasco. Então a Dano usou um pouquinho mais nas ponteiras. O Rio de Janeiro foi esperto, inclusive nas situações de meio de rede. Com a Thaessa, o Rio de Janeiro agora está um pouquinho mais ligado nessa primeira bola. Então tudo o que está acontecendo na equipe de Osasco vem tendo aí do outro lado do Rio de Janeiro como marcação um pouquinho mais ligada. Tanto no meio quanto na ponta de rede. E amanhã, nove e meia da noite, decisão da Copa Banco do Brasil de vôlei feminino aqui na tela da TV Brasil. O Praia Clube já faturou em Minas Gerais por 3 a 0. Vai representar Minas Gerais nessa grande final da Copa Banco do Brasil de vôlei. Rio de Janeiro e Osasco vão jogando. Você está conferindo aí na tela da TV Brasil. Opa, forçou demais ali. Não parece que foi a Monique, né? Na verdade é a Carol. A central Carol tentou ali um saque cruzado e a bola ficou na rede. Parou na rede, o placar segue empatado. Boa aí. 8 a 8. Está aí o torcedor no ginásio Taquarão e Campinas. Prestigiando, prestigiando o vôlei feminino acima de tudo. Aí a belga Vanheck. Mandou para o fundo. Olha a Fabi. Recepcionou. Olha a Thompson. Olha a soltada. Debora do Gabi. Bola vai voltar. Toque deu certo. A Natália voltou para o alto. A bola subiu. Passou pela fita. Passou pela rede. Foi lá do outro lado. Tem que ter sorte de vez em quando, né, Marcelo Freire? Nossa, a bola ali realmente. A Natália foi buscar ali uma cobertura de bloqueio embaixo da rede. Caiu. E essa bola caiu realmente dentro. Mais uma boa marcação no primeiro arco. Agora sim. Essa é a Monique, número 13, para o serviço pela equipe do Rio de Janeiro. Sempre a preocupação do Leozomar de Moura, um dos técnicos importantes desse voleibol brasileiro. Ao lado do Bernardinho, ao lado do José Roberto Guimarães, que está no ginásio, né? Está acompanhando tudo. Olha a Gabi. Olha a Dani Lins. Para a Gabi. Bloqueio duplo. Vai voltar a bola com a Dani Lins. Lá para a REC do outro lado. Defesa da Monique. E bola fora. A Belga chegou para encher a mão. Para dar um pancadão e encostar o Osasco no jogo. Oito. Nove para o Rio. E a Belga, que é uma jogadora que o Luizomar de Moura precisa muito, né? É uma jogadora de força. A Dani Lins confia. E ela agora, entrando nesse set, um pouquinho melhor do que no primeiro. 9 a 9. Olha a Gabi. Número 12 da equipe do Osasco. 22 anos, 1,75. Olha a bola. Dato. Ops, a Monique subiu. Que subida da Monique. Subiu lindamente na saída de rede do time do Rio de Janeiro. Marcou o décimo ponto, 10 a 9. Vamos lá e cá. Nesse segundo set, primeiro set, deu o Rio de Janeiro 25 a 22. Lembrando que o Praia Clube venceu 3 a 7 a 0. O time do Minas Gerais já está na final de amanhã. Vem a Gabi. Este é a número 1, Gabi. Coedora da equipe do Rio de Janeiro. Olha a bola da Dani Lins. Botou para outro lado a cubana. A Cacas, camisa número 4. Marcando firme. Marcando o décimo ponto, tudo igual, 10 a 10. E a Cacas agora veio... Ali, usando ali a paralela, usando o menor bloqueio, que agora a levantadora Thompson. Inteligentemente conseguiu pontuar para o Osasco. E ela ia para o serviço. É outra jogadora que vai para o serviço. A bola trabalhada para a Jusceli. Bem trabalhada para a Thompson. Acha o espaço no corredor. Marcou o décimo primeiro ponto para o Rio. 11 a 10. Olha lá. Foi marcada pela cubana. Mas passou bem no meio, batendo ali no braço direito da jogadora cubana. Olha a Jusceli. Olha a bola da Dani Lins. Soltou para a rec. Defendeu a Monique no fundo. Olha a bola da jogadora do Rio de Janeiro. Dois toques foi da Thompson. Você viu assim, né, Marcelo? É. Segue, segue muito bem no jogo. O primeiro árbitro. E essa marcação, sem dúvida, dois toques da levantadora americana. 11 a 11. Está tudo igual. 11 a 11. No set está 1 a 0 para o time do Rio de Janeiro. Olha o serviço no fundo. Natália defendeu a jogada da Thompson para a Natália. Bem marcada ali. E a bola cai. Cai na quadra do Rio de Janeiro. Passa à frente. Décimo segundo ponto, Osasco. Confere aí. Ela vai cair aqui, ó. No bloqueio duplo. No bloqueio duplo da Thaísa e da Lisa Vanheck. Um bloqueio grande, hein, Borja. Ali é com dificuldade a Natália. Olha lá o time do Rio segurando essa bola com a Gabi. Levantamento da Thompson. Marcação ali em cima da Natália. Explodiu em cima. Foi a número 15, aliás, do Rio de Janeiro. Jogadora Carol. Explodiu em cima do bloqueio. Décimo segundo ponto. Tudo igual. 2 a 12. Esperta ali agora a levantadora Thompson. Trocou ali a jogada pela série de rede. E mais um ponto para o Rio de Janeiro. Vai cá para você acompanhar aqui na tela da TV Brasil. A Copa Banco do Brasil e vôlei feminino. Olha a Thompson. Balanceou. Recepção imperfeita. Agora voltou no cheque. Quem recebeu mal foi a Camila Bright. E depois foi o cheque do time do Rio de Janeiro. Só para conferir. Dá um chequinho ali. 13 a 12. É que é muito raro, né, Borja? Você vê um erro assim de passe da Camila Bright. Realmente um bom saque. A bola passou um pouquinho. Mas o que não é normal na Camila Bright, que hoje é a nossa líbero titular da seleção brasileira, do Zé Roberto Guimarães. Ela deu ali. Realmente não pegou bem essa receita. A recepção dela e foi a Natália. Que deu o cheque ali bonito para o time do Rio de Janeiro. 13 a 12 em cima de Osasco. Você está conferindo na tela da TV Brasil a Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. Esta é a segunda semifinal. Na norte-americana, Thompson. Cubana. Cubana. Carcass. Número 4 do time de Osasco. Não pega bem. 14 para o Rio de Janeiro. 12 para o Osasco. Mais um bom saque do time do Bernardo. A gente vem vendo que ele vem realmente procurando orientar as suas atletas em relação ao direcionamento do saque. O saque está indo muito em cima da ponteira cubana, Carcasses. E ela tem tido realmente ali alguma dificuldade para esse tipo de saque com a recepção. Vai ilusionar o pedido do tempo. Você conferindo na tela da TV Brasil daqui a pouquinho. Muito mais para você ainda nesse sete que é o segundo. Primeiro sete do Rio 25 a 22. Você vai ver os melhores trios elétricos da Bahia ao vivo de Salvador aqui no Carnaval da TV. E amanhã, nove e meia da noite, a grande final da Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. Emoção, o esporte da TV Brasil. Está aí a Thaísa. Essa é a Gabi. Número 12 da equipe do Osasco. Está aí a levantadora. Número 1 da equipe do Rio Rexona, que é a Thompson. Olha a Camila. Olha a Dani Lin. Soltou do outro lado para a Thaísa. Defendeu a Gabi do outro lado. Olha o levantamento da Thompson para a Natália. Deixadinha. Que defesa da Camila Bryant. Olha o toque. Por cima do bloqueio. Voltou o Fabi. Camila. Opa, não deu. Voltou. Opa, não deu também. Não deu na primeira segurada do time do Osasco. Na segunda bola, na quarta do time paulista. O 15º ponto do Rio de Janeiro, 15 a 12. Uma bela defesa da Camila Bryant ali no chão. E depois a Camila. É, aí depois a... Exatamente. E a Natália ali tentou passar a bola. E uma bola que realmente não podia ter caído na defesa da equipe de Osasco. Aí Thompson. Continua a norte-americana. Kurt Thompson. Olha a recepção da Camila. A bola no meio da Dani Liss. Marcada a Thaísa. Marcada a jogadora brasileira. A Thaísa do Osasco. 16º ponto. 16 a 12. O que vem ver aí, ó. Dani Liss e a Thaísa muito bem marcada. É muito bem marcada pela jogadora Natália. No bloqueio duplo. É o ponto do time do Rio de Janeiro. 16 a 12. Tempo técnico pra você aqui na tela da TV Brasil. E o jogo, hein. Marcelo Freitas, hein. Rio de Janeiro tendo dificuldade dentro do segundo set, né? É, o jogo começou um pouquinho mais justo. Agora o Rio de Janeiro conseguiu abrir. As jogadoras do Rio de Janeiro estão muito concentradas ali na rede. Nas marcações de rede. E principalmente no direcionamento do saque. Eu acho que a equipe do Bernardo tá muito focada em relação a Carcasses. Pra poder usar um pouquinho mais o saque direcionado em cima da Cubana. E agora a Dani Lins. Quando recebeu um passe melhor. Um pouquinho da Camila Breit. O bloqueio do Rio de Janeiro tava ali preparado. Em cima da melhor central aí do nosso vôleibol. Que é a Thaísa. Mas infelizmente ali no caso dela. Ela não conseguiu pontuar. Tendo aí uma preocupação a mais pro Luiz Omar. Que agora conversa com a Dani Lins ali em particular. Certamente ali uma conversa tática pra distribuição de bola da levantadora da equipe de Osânio. Amanhã 2 da tarde você vai conhecer o melhor. Os pérolas negras. A equipe do Haiti que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estádio um sábado 2 da tarde. Aqui na sua TV Brasil. É o Thompson. É o Thompson. É o Thompson. É o Thompson. Camisa número 3. A Kurt Thompson. Norte-americana que joga pelo Rio de Janeiro Rexona. Olha a Camila. Olha a Dani Lins. Olha a Cubana marcada de novo. Marcada de novo pelo duplo blog da equipe do Rio de Janeiro. O décimo sétimo ponto. E mais uma vez é demarcada pela Natália, né? O Borges que não só tem ajudado a primeira bola a Carol com a central Thaísa. Como agora chegou bem aqui na saída de rede junto com a Cubana. E mais um ponto da Natália de bloqueio. 17 para o Rio de Janeiro. 12 para o Osasco. Olha a Thompson. Balanceou o saque. Camila pegou. Dani Lins. Soltou para Thaísa. Que defesa do Rio. Thaísa. Dani Lins para Thaísa. Marcada pelo bloqueio. Uma, duas vezes. O time do Rio de Janeiro segura a Thaísa. Não dá espaço para ela. O décimo oitavo ponto do Rio. E segue essa rede aí com dificuldade de virar de bola, né, Borges? A primeira é a segunda. Teve uma que passou. Essa não deu para passar. A segunda foi muito bem marcada pela Carol. E por ali pela Monique. Principalmente pela Carol que pegou essa bola no bloqueio duplo. Você viu a expressão ali da levantadora Thompson. que é uma levantadora realmente aguerrida e uma boa levantadora. Olha, Dani Lins para a ponta de rede. A batida no fundo. A Gabi pegou o levantamento da Thompson para a Thaísa. Mas agora ela tentou uma deixadinha, mas estava esperta a Thaísa. Jogadora número 6 da equipe do Nestlé Osasco. Ela tem 28 anos e 1,96. Já lembrei aqui. É uma jogadora muito alta. Olha a altura daqui. A gente já nota a altura dela. Só um toquinho. Tem que passar muito bem. Tem que ser muito esperto para passar por cima da Thaísa. 18 para o Rio de Janeiro, 13 para o Osasco. Rio de Janeiro já tem 1 a 0. 25 a 22. Foi o primeiro 7 para o Rio. Balanceamento. Opa! Soltadinha ali a jogadora do Osasco. Não deu certo. O Rio de Janeiro agradece 19 a 13. O Luiz Amar agora faz a opção da Sueli, da ponteira Sueli, camisa 10. Que entrou no saque ali, mas não foi feliz. E a Natália. Vai dar uma forçada de saque a Natália. Balanceou esse saque. Recepção, levantamento da Dani Lins. Ponto a ligueira e para a Gabi. Por cima do bloqueio, esperta. A jogadora número 12 do Osasco. Falta bonito. A munheca bota por cima do bloqueio. Olha lá. Soltadinha por cima do bloqueio duplo. Não deu para o time do Rio de Janeiro. 19 para o Rio de Janeiro. 14 para o Osasco. A diferença agora é de 5 pontos, né? Mas vai se aumentando. Esse que é o problema. Teve já igualado o tempo. Até a segunda parada técnica foi lá e cá. Olha a Gabi. Olha a Thompson. Só no meio da deixada da Karol. Vai voltar para a Karol no cheque. Mas é. Tentou virar. Não deu certo ela virar. Ela virou, tentou achar aqui a diagonal. Não forçou demais, né? A bola saiu muito pouco. Ela fez o que tinha que ser feito. Pena. Não teve sorte no lance. Mas ela fez o que deveria ter sido feito. Aí a Thaísa. Solta a bola. Opa. Tentou um corredor. Não deu certo. Bola fora. Foi forçada demais pela Thaísa. Jogadora número 6 do time de Osasco. 20 para o Rio. 15 para o Osasco. E vem aí no detalhe da tela da TV Brasil. A bola fora. 20 a 15 para o time do Rio de Janeiro. Não é Karol. Forçou o saque no fundo. Opa. Recepção esquisita, hein? Essa bola. Já sabia. Não deu para a Dani Lins. Só a pegada da bola da número 11 aqui. A jogadora que é a Ivna. Que voltou. Você quer ver que a primeira que foi essa recepção já foi. Da Gabi foi um negócio triste, né? É. A Karol é uma excelente sacadora, né, Borges? E a equipe do Rio de Janeiro, como um todo, vem fazendo um jogo maravilhoso de saque. Criando muita dificuldade para sair de jogo da equipe de Osasco. Que fez a tentativa ali da Ivna entrando como oposta. Fez a tentativa ali da Sueli entrando em campo pela primeira vez como ponteira. Para poder dar ali uma administração melhor no sistema de pasta da equipe de Osasco. Mas continua a preocupação com o Tecnico Zomar. Que para o jogo e tenta conversar agora diretamente com a sua ponteira. Que acabou de entrar a Sueli. Você está conferindo na tela da TV Brasil. Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. Você está conferindo a semifinal número 2. Primeiro deu praia clube pelo placar de 3,7. Está aí o José Guimarães. É o Luiz Guimarães que está aí conversando. Ele que está olhando. O Paulo Loco também tem o seu auxiliar? Não. Ali na verdade era o José Roberto Guimarães. E ao seu lado o assistente técnico Claudinho. Claudinho. Não, eu digo que o Paulo esteve na primeira partida. Exatamente. O Paulo trabalha há muito tempo ainda. Há muito tempo. Trabalha agora no Minas Camponesa. E é um grande técnico. Está ali fazendo sua primeira temporada à frente da equipe do Minas. 22 para o Rio de Janeiro. 15 para o Osasco. Você vê a marcação em cima da Ibna. Com isso ponto para o time do Rio de Janeiro. Com sete pontos de diferença o Rio tenta fechar no segundo sete. Vai balancear esse saque. Mandou lá no fundo. Forçou. Olha a Dani Lins. A marcação por ali no meio do José. Levantamento da Natália para a Gabi. Está uma marcada no... Um triplo, hein? Que triplo bonito ali na saída de rede de Osasco. Marcando o seu décimo sexto ponto. Segue com muita dificuldade, né, Borja? A recepção da equipe de Osasco. Apesar da troca, a Sueli também está com dificuldade com esse saque. É... Um momento difícil aí para a equipe do Osasco. Olha a recepção feita pelo time do Rio. Olha a Thompson levantando a ponta e rei para a Monique. Tentou explorar, mas a bola cai na quadra do Rio. Olha o décimo sete ponto. Décimo sétimo ponto. E o Bernardinho agora dá uma bronca no time, hein? A Monique sobe. Chegou bem a Denise ali, né, Borja? Pontuando para a equipe de Osasco. Compôs ele bloqueio com a Gabi. 22 a 17. Olha o time do Rio de Janeiro dando a resposta. Marcando o seu vigésimo terceiro ponto. 23 para o Rio de Janeiro. 17 para o Osasco. O Gomes só conseguiu levantar essa bola para a Gabi. Não deu aqui no fundo. Para a jogadora número 10, a Sueli. E vem a Roberta aí na inversão. Exatamente, Borja. Foi tão efetiva no outro sete. O Bernardo opta de novo. Segue a Roberta aí na inversão de 5 e 1. Aí para a cobrança. Preparação, Roberta. Confere aqui na tela da TV Brasil. Rio de Janeiro Osasco. Olha a defesa da Gabi. Olha a Dani Lins subiu assim. Bateu no bloqueio duplo. Olha a Fabi. Roberta levantou. Jusceli na marcação. Botou Fabi. Levantou para a Gabi. A soltada de bola do outro lado. A Jusceli já não está mais no jogo. É bom lembrar que a Lohenic. Na verdade entrou junto. A Lohenic entrou junto na inversão com a Roberta. A mesma inversão que o Bernardo utilizou no primeiro sete. Está sendo utilizada agora no segundo sete. A Jusceli está no meio da rede. A Lohenic estava na ponta de rede. Isso já é uma característica, né, Borda? Assim, uma... A inversão de 5 e 1. A levantadora reserva sempre dar a opção pela jogadora que entra com ela, né? Olha sete pontos para o time do Rio de Janeiro. Balanceou o saque. O Roberta mal toca ali. Voltou. A Jusceli tocou. Olha a Dani Lins para a ponta de rede. Estava marcada, mas bateu firme. Em cima do bloqueio caiu na quadra do Rio de Janeiro. É ponto para o time de Osasco. Décimo oitavo ponto. Continua no sete pontos a equipe do Rio de Janeiro. Para fechar no segundo sete. O primeiro sete foi 25-22 para o Rio. É, Gabi. Vai para o serviço pelo time do Osasco. Você está conferindo o Genásio Taquarau e Campinas. Olha a defesa do Gabi. Olha a bola da Roberta. Deixadinha da Jusceli por cima do bloqueio. Levantamento para a ponta da rede. Bate no bloqueio. Duplo vai para fora. É o ponto do Osasco. Aperta um pouco mais. Dezenove a vinte e quatro. Bateu na Jusceli. Não deu aqui para a Lorraine. E a bola foi para fora. Rio de Janeiro pode fechar aí o sete. Porque tem aí o contra-ataque, né? O time de Osasco vem para o serviço. Gabi. Forçou. Defesa da Gabi do outro lado. Olha a Roberta. Levantou para a Lorraine. Por cima do bloqueio. Defesa bonita. Dani Lee soltou para a Gabi. Soltou para fora. Botou para fora. Fecha o sete. O Rio de Janeiro. Vinte e cinco a dezenove. Fecha o segundo sete. É, o segundo sete foi do Rio. Primeiro também. Vinte e cinco, vinte e dois. O Rio fica a um sete para chegar na final. Copa Banco do Brasil de Vôlei Feminino. É aqui na sua tela. Na tela da TV Brasil. 2016 promete mais música. Mais arte. Ela é sempre nova. Toca Lili. Realmente o pessoal pede. Às vezes eles escrevem no celular e botam assim para você. Estúdio Móvel. Nova temporada. Um amor proibido. Felicidades, cunhavita. Leva um homem às últimas consequências. Ronas e la balena roçada. No Rio Grande do Sul, o criador da primeira escola de samba de Porto Alegre, Jiba Jiba. É um grande personagem. Ele carrega essa coisa visceral. Era, tinha, foi e é. Eu vou perder esse estátua. Esse é um dos pilares da cultura brasileira. Visceral Brasil, as veias abertas da música, nesta sexta, meia-noite. Amigos da TV Brasil, vamos para o terceiro sete, né? Copa Banco do Brasil de Vôlei Feminino, semifinal. O Rio de Janeiro é um passo aí dessa conquista para chegar à final contra o Praia Clube. 25, 22, 25, 19. Foram os resultados dos sets anteriores. Ganha a levantadora Dani Nins. 30 anos, 1,83m. Primeira equipe do Osasco. Começa o terceiro sete. Olha Thompson, levantou para a ponta da rede, para a Jusceli. E ganha o primeiro ponto, o Rio. E o técnico Luiz Omar agora optou pela continuidade da Cubana e retornou agora com a Belga, né? O detalhe de Marcelo Freitas conosco nessa transmissão aqui na tela da TV Brasil. Olha a Gabi. Defesa lá no fundo da Camila. Olha a bola para a ponta de rede, para a Belga. Subiu bem ali. A Lizy Vanheck. Encheu a mão no pancadão, marcando para o time do Osasco. Primeiro ponto, igualando tudo igual, 1 a 1. Esse é o terceiro sete. Lá vem bola da Cubana. Força demais a bola. A Carcas, número 4 da equipe do Osasco, dá o ponto de graça para o Rio de Janeiro, 2 a 1. Amanhã tem final para você, 9h30 da noite, ao vivo para você conferir a grande final da Copa Banco do Brasil. E vôlei feminino aqui na tela da TV Brasil. Olha a Jusceli. Cubana pegou. Dani Lins, soltou do outro lado. Olha a bola voltando para Thompson. Ponta de rede para a Natalha, por cima do bloqueio. Defesa do time do Osasco. Bola para a Gabi. Opa, bateu no bloqueio, se voltou. A Natalha soltou, soltou mal. Por isso, é ponto para o time do Osasco. Já deu para sentir nesse início de sete, Boas, a continuidade da tática do Bernardo em relação a onde se deve sacar. A Cubana Carcassi continua recebendo todos os sacos da equipe do Rio de Janeiro. 2 a 2, tudo igual. A Thaísa. Vai para o serviço. Balanceio, saque no fundo. Defesa da Gabi. Olha a bola feita do outro lado na tentativa de achar a Natalha. Marcado muito bem pelo bloqueio. Terceiro pouco de Osasco. O Bernardo já preocupado, hein? O Bernardo tem esse espírito competitivo, né? O sete começou com o Osasco com um pouquinho mais de concentração. O Osasco vibrante. E a gente sabe que clássico é clássico. Isso é um jogo dificílimo até o final. Olha a Thaísa de novo. Balanceio. Opa! Forçou demais esse saque. Deu de graça. 3 a 3. Tudo igual. Terceiro, sete. Primeiro, sete. 25 a 22. Segundo, 25 a 19. O Rio de Janeiro vai faturando e 2x7 a 0. Lembrando mais uma vez que o Praia Clube eliminou o Minas nas semifinais. 3x7 a 0. 26 a 24, 25 a 22, 25 a 18. Foram as parceriais. Foram as parceriais. Olha o Thompson. Olha a Camila Bright. Olha a Dani Nins. Olha a bola para a Gabi. A marcação do bloqueio. Dani Nins soltou no meio. Bola por cima do bloqueio. Boa jogada na resposta feita pelo time de Osasco. Bem jogado pela Dani. Usou primeiro a Gabi. A bola retornou. Usou a central a Denise, que pontuou. Vamos ver aí esse início de sete. Fica na continuidade o borde. Olha a Lizy Vanheck. Vai a Belga para o serviço. Lá vem pancadão. Bola bate na fita. Camila pega. Olha a Thompson soltando. A Natália que defendeu lá no fundo. A bola voltou da Thompson. Uma batida bonita do time do Rio de Janeiro. 4x4. Bela levantada da Thompson. Só em borde. O Rio de Janeiro tem serviço. 4x4. Tudo igual. Rio de Janeiro e Osasco. 4x4. Olha a Natália. Balanceou esse saque. Cubana pegou. Dani Nins soltou. Do lado direito a Denise. Subiu. Tentou o corredor. Bola fora. O quinto ponto do Rio. 5 para o Rio de Janeiro. 4 para o Osasco. Ela sobe já desequilibrada. A bola abriu um pouquinho. Ela ficou um pouquinho atrasada no lance. Ela tentou ali uma paralela. Mas a bola realmente saiu. Olha a Natália para o serviço. De novo para o time do Rio de Janeiro. Forçou no fundo. Gabi pegou. Dani Nins soltou para a Denise. Marcada agora. Agora ela, em vez da pancada para o corredor. Foi esperta. Jogou em cima do bloqueio. Ganhou ponto para o time do Osasco. Tudo igual. 5x5. E uma bola até duvidosa, na minha opinião. Uma bola que, na minha opinião, houve a condução da jogadora Denise. Aí o detalhe de Marcelo Freitas conosco nessa transmissão. Nessa Copa Banco do Brasil de vôlei feminino aqui na tela da TV Brasil. Aí a Gabi. Vai para o serviço pelo Osasco. Balanceou lá no fundo. Defesa da outra Gabi. Para Thompson. O único que estava marcado ali. Bloqueio bateu nele. Duplo foi para fundo. Bora. Fora a bola. Por isso o hit ainda não chegou ao sexto ponto. 6x5. E ali você vê os assistentes do Bernardo. Há tantos anos, né? O Hélio Griner e o Ricardo Tabas. Seus fiéis escudeiros aí nessa montagem, nessa coordenação desse fantástico time do Rio de Janeiro. Olha o Carol. Olha a batida no fundo. Olha a defesa da Camila Bright. Olha a bola para a Ponte de Rio e para a Cubana. Bateu firme. A Carcas bateu firme. Dava uma reclamação ali das jogadoras do Rio. O árbitro interpreta que essa bola foi dentro. Quem marca junto vai até lá. Vamos ver. Na verdade ele está conversando com os atletas que tem a marca da bola no chão. E essa bola, na verdade, para mim essa bola foi dentro. Foi dentro. Foi dentro. Olha lá. Um peteco. É, aí ele estava em cima do lance ali, né, Borges? Não tem como não ver essa bola. E joga a bola ali. Na rede é ponto para o time do Rio de Janeiro. De graça esse ponto para o Rio de Janeiro. E 7x6. Os Águias começa com a proposta de saque forçado. Foi o terceiro erro, mas também é aquilo, né? Estamos no terceiro set. Tem que correr o risco. Olha a Monique. Força o saque. Balanceou. Carcas se pegou. Danilin soltou para a Cubana. Foi marcado pelo bloqueio. Reclamou ali de uma condução. Bola para a Gabi do outro lado. Deu um toque assim esquisito. A Belga pegou. A Cubana soltou. O bloqueio de novo com a Jusceli foi perfeito. Carcas se soltou. Bateu no bloqueio. É a Rali. Bola do Thompson para a Gabi do outro lado. Que defesa da Thaisa. Olha a bola do outro lado. E a bola vai fora, mas bateu no bloqueio. A Thaisa pegou do outro lado. E agora a Caxi pegou aqui muito bem, ó. 7x7, ó. Olha a batida aqui. Bateu no bloqueio. E por isso é ponto para o time do Osasco. 7x7. Vai para o serviço o time do Osasco. O time do Rio de Janeiro. 7x7 contra o Osasco. Com isso o Rita Avençando. 2x7x0. Da Dani Nins. Olha a recepção da Gabi. Olha que bola da Thompson. A Gabi soltou. Defendeu a Gabi do outro lado. Olha a Caxi. Para, para, para. Vai voltar. Para Thompson. Bola por cima. Vai voltar ali a Dani Nins. Soltou de novo para a Cubana. Mão na rede da Jusceli. Mão na rede da Jusceli. Olhou bem atentamente ele o Silvio Cardoso da Silva. Confirou aqui o Marcelo Freitas. Jusceli botou a mão na rede. É ponto para o time do Osasco. 8x7 para o time de São Paulo. Que vem recuperando até para o técnico. Está aí o técnico e o Bernardo. Vamos ouvir. Vamos ver se a gente consegue agora. Pedindo calma. Vamos virar o jogo. Calma. O Bernardo, na verdade, está ali tentando manter ali a equipe do Rio de Janeiro concentrada. Diminuir um pouquinho ali a ansiedade nesse terceiro set. E tentar continuar no ritmo que eles vinham fazendo. Que é um ritmo de saque forçado. Com bastante aproveitamento de contra-ataque. Enfim. Um pedido de tempo onde o Bernardo tenta só ter ali uma coordenação em relação à equipe. Para poder manter o foco nos terceiros set. Aí você conferindo aqui na tela da TV Brasil. A Copa Banco do Brasil de vôlei feminino. E a Dani Lins vai para o serviço de novo. Devotadora número 1 da equipe do Osasco, Nestle. Vai conferindo a Dani Lins. 8 a 7 para o time de Paulista. Olha a defesa da Natália. Olha a topso para a Jusceli. No corredor. Mandou um pancadão. Mandou bonito. Para empatar o jogo e botar tudo igual. 8 a 8. Olha a subida da Jusceli. Achando espaço no fundo do quadro do time do Osasco. O time do Osasco. Aí é a Gabi. Defesa da Camila Bright. Olha a bola da Dani. Para a soltada da Belga. Lise Van Rett. Fogou bonito. Por cima do bloqueio. Marcando o ponto do time do Osasco. 9 a 8. E o bloqueio duplo ali. A Belga achou o seu corredor. A Carpets vai para a cobrança do serviço. Lamei o pancadão dela. Olha a Cubana aí. Olha que defesa ali. Feita da Gabi. Da Thompson. Vai vir de graça para o time do Osasco. Arrumada para a Dani. Lise. A subida para o cima do bloqueio. Que defesa da Thompson na cobertura. Vai botar a bola atrás. É um chute da Gabi. Foi alta demais. Mandou a bola fora. Valeu o saque forçado da Cubana. Quebrou um pouquinho ali a recepção do Rio de Janeiro. Teve dificuldade para poder sair jogando. E essa bola a Gabi forçou um pouquinho. Uma bola que estava com muita dificuldade de ataque. A Carpets vai para ela. Novamente a Cubana ao serviço. 10 a 8. Lá vem pancada. Olha a bola subindo. Olha a viagem. Olha a Fabi recepcionando. Olha a Thompson jogando para a Natália. Por cima do bloqueio. Novamente a Dani Lise para a Gabi. Do outro lado para o centro do bloqueio. Deixadinha da Gabi. Pega à frente o time do Osasco. 11 a 8. Está quebrando essa recepção do time do Rio de Janeiro. A Cubana, hein? Marcelo Freitas. É mais um bom saque da Cubana. E a primeira vez no jogo. A gente está no terceiro set. É que a equipe do Osasco, eu vejo assim, o semblante um pouquinho mais tranquilo. Jogando bem o terceiro set aqui do Osasco. A equipe do Rio de Janeiro com dificuldade. Vamos ouvir o Bernardino. É o seguinte aqui. Tomou uma atrás, não. Isso aí é um pão, cara. O Pugela joga. Puxa para o guardaí. Dá um tapas. Para lá. Tá? Vamos ouvir o Bernardino. Depois do tempo, o pessoal está assistindo. Dá atenção. O papel tem aqui. O papel. São quatro ainda tocando direto. O papel até atrás. Está entendendo? É o Marcelo Freitas. A caixinha. A caixinha é aquela desmonecada, né? Normal, né? Você, em vez de bater forte, bate por cima do bloqueio, soltando a bola, né? É muito característica da jogadora Gabi, que é uma jogadora super habilidosa. E muitas vezes ela tenta essa alternância de bolas. Ela, ao invés de entrar dando uma pancada, ela se sentiu ali um pouquinho embaixo da rede. Tentou uma largada. É característica de uma jogadora habilidosa como a Gabi. Que o Bernardo acabou de chamar a atenção. 11 para o Osasco. 8 para o Rio de Janeiro. 3º, 7. Olha a recepção da Natália. Olha a Robson. Olha a jogada da Jusceli. Meio ali desequilibrada. Mesmo assim, puxou a bola por cima do bloqueio. Marcou o ponto para o time do Rio de Janeiro. 9 para o Rio. 11 para o Osasco. Você está conferindo a Copa Banco do Brasil de Vôlei Feminino aqui na tela da TV Brasil. Amanhã tem final 9 e meia da noite. Às 21h30 amanhã. Aqui você vai conferindo a final da Copa Banco do Brasil de Vôlei Feminino. E agora a Jusceli. Tentou balancear esse saque, soltar esse saque. Soltou mal, botou na rede. Deu ponto de graça para o Osasco. Chega a 12. 12 a 9. Aí a Thaísa. Vai botar a bola em jogo. Olha a da Gabi. A recepção. Olha o levantamento da Thompson. Olha a batida. Beleza da Natália. Vai botar a bola da Gabi. De graça para o time do Rio. Thompson para a Gabi. Soltou a mão dessa vez. Ela foi com uma raiva daquelas de que ela errou a outra. Dessa vez ela soltou a mão, botando para baixo. E por isso, pegando na jogadora belga, indo para fora. É ponto para o time do Rio. Aquela bronca que ela levou, ela soltou tudo agora nessa jogada da Gabi. Olha a Thompson. Forçou lá no fundo. Olha a Dani Lins para a belga. A Vanheck. Olha a Thompson. Thompson levantou para a Natália. Pegou aqui a Camila Bright. Olha a Gabi. Olha a defesa. Olha a Fabi. Olha a Thompson. Olha a Natália. No fundo, num pancadão, na entrada da rede do Rio de Janeiro. Marca o seu ponto. O Rio de Janeiro, o décimo primeiro ponto. Encosta de novo. 11 para o Rio. 12 para o Osasco. Essa bola que passou ali entre o bloqueio da Belga e o bloqueio da Denízia. A Natália ali no ponto mais alto da bola e pontuando para o Rio de Janeiro. Um bom contra-ataque do time do Cariano. Aí a Thompson. Balanceou o saque. Dani Lins soltou do outro lado. Subiu a Gabi marcada. Bola fora. Marcada, mas bola fora. Bola fora. O décimo terceiro ponto para o Osasco. 13 para o Osasco. 11 para o Rio. Vale e vaga para enfrentar o Praia Clube amanhã. O time mineiro, o time de Uberlândia. Lá, justamente, do Triângulo Mineiro. Está aí, Lise Varek. A Belga soltou a mão. Gabi defendeu do outro lado. O Thompson soltou para a Natália. A subida feita da Monique. Não foi a Natália. Foi a Monique que subiu lá. Do outro lado você vai rever. A Natália estava aqui. Ela passa pela bola, a Monique. Acha o espaço no fundo da quadra do time de Osasco. Monique marca o ponto do time do Rio de Janeiro. Um belo saque da Belga que a Gabi foi muito feliz no passe. Assim o Rio de Janeiro pode sair jogando com a sua ponteira. E mais um ponto da equipe Carioca. Olha a Natália. 13 para o Osasco, 12 para o Rio. Vai balancear esse saque. Dá uma forçada. Gabi segurou. Dani soltou para ela, para a Denícia. Que subiu como nunca. A Gabi ali agora vacilou um pouquinho. A bola abriu um pouquinho a marcação. E assim a Denícia conseguiu trabalhar com o meio do campo. Está aí, 14 para o Osasco, 12 para o Rio. Você conferindo a tela da TV Brasil. A Copa Banco do Brasil de vôlei feminino nessa semifinal. Olha aí a Gabi. Fez um primeiro, um segundo, um sete perfeito. Jogadora número 12 do time de Osasco Nestlé. Olha a Natália. Olha a Thompson. Olha a Gabi. Defesa da Van Rec. Olha a Camila para a Gabi, por cima do bloqueio. Gabi do outro lado defendeu. Thompson jogou para a Monique. Defesa da Camila Bright. Dani Lee soltou do outro lado. A defesa é do time do Rio. Olha a Thompson. Olha a deixadinha por cima do bloqueio. Camila Bright. Dani Lee para a Cubana. A Fabi defendeu. Olha a Gabi. Dani Lee para a Denícia. No corredor botou lá dentro. O bonito. O que rali lindo. A galera vibra no ginásio Taquoral. 15 para Osasco, 12 para o Rio. Tem que vibrar mesmo, né, Borja? Um ponto lindo. Talvez o maior rali do jogo até agora. Fechando com esse lindo ataque da Unísa no corredor. 15 para o Osasco, 12 para o Rio. Aí a Gabi. Repara a cela para o serviço, a Gabi. É 2x7x0, 25x22, 25x19 para o Rio. Olha a defesa. Olha a bola. Olha o toque para a Gabi. Camila Bright defendeu essa bola. Dani Lee para a Cubana. Que brigou e aproveitou, explorou o bloqueio. A Cárcara-se. Número 4, marcando o ponto. Décimo. Sexto ponto. Vamos para o segundo. Parada técnica. 16. Osasco, 12 e 20. Janeiro. Marcelo Frecciai. Osasco crescendo, hein? Osasco crescendo, forçando muito o saque. A equipe do Rio de Janeiro encontrando dificuldade para a sua saída de jogo. É uma proposta que foi definida e vem dando certo para o time do Número Mar de Bora. Vamos ver o Bernadinho. Vamos ver o Bernadinho. O Número Mar de Bora, entendeu? O Número Mar de Bora. São duas grandes equipes, né, Eduardo? Com certeza, né? De dois grandes técnicos. E quando você joga tanto contra as mesmas equipes, você termina... Se eu não me engano, são mais de 75 jogos entre essas duas equipes. Eu acho que já está na casa dos 90. Já 90 já? São muitos jogos, são muitos confrontos. 75, o ano passado, já está chegando a 90 com os confrontos que são feitos, não só na Superliga, né? Exatamente. São jogadores que já jogaram com os dois treinadores. Então, as suas características são estudadas dentro do próprio clube, né? Então, são os dois técnicos que aproveitam essa situação e que poder colocar em prática a tática que vai ser utilizada, né? E está aí a Gabi de novo pelo serviço e pelo time do Osasco Nestlé. Rio de Janeiro tentando fechar o jogo, fechar nesse set, nesse terceiro set. Olha a Gabi. Forçou lá no fundo. Olha a outra Gabi, segurou a Thompson, botou para a Gabi! Subiu, achou espaço lá no fundo da quadra do Osasco, marcou o ponto para o time do Rio de Janeiro. E tem assíduo do... Eu até comentei hoje com o Wagner Gomes na outra partida. Assíduo do 2x0 no futebol e assíduo do 2x7x0 no vôlei, né? Terceiro set, o time que está ganhando sempre dá... parece que dá uma desconcentração, uma... vai fechar o set, né? Mas vamos lá, Carol. E a Carol não deu para a Camila Bright, por isso é ponto para o Rio. Um bom saque ali da Carol, que vem se tornando ali uma sacadora dessa geração das maiores sacadoras do momento. A Carol faz ali um saque chapado, um saque de dificuldade de passe. O Luiz Omar de Moura agora segura um pouquinho o jogo e vai orientar ali o seu time para sair dessa situação. Com certeza, vamos ouvir ele. Vamos ouvir o Luiz Omar. Quem é? Você para cá. Lizy, fundo bem estourado aqui, tá? Tadinho morrendo aqui, está jogando para você aqui, tá? Você pode estar aqui do lado. Aqui ele tem que estar protegido para ele também aqui. Gabi, você esula daqui, ok? Espeto, ó. Espeto com a bola na fita aí. Vai tirar um pouquinho, ó. Vantagem importante para nós, galera. Não podemos sair do side-out, galera. Cadê? Vai, 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 vai. O Luiz Omar ali, Borja, ele chamando a atenção, parando certamente o momento para poder manter essa gordurinha que conseguiu. E é muito importante manter ali o passe com qualidade para poder continuar jogando à frente do placar. E está aí a Carol. Vai para o serviço pelo Rio de Janeiro, a Carol. Número 15, ela tem 34 anos, 1,82m. Mais, com mais idade aí da equipe, né? 34 anos a Carol. Balanceou. Camila Bright, Dani Lins. 24 anos. Eu botei a Carol com 34, é 24. Está errado, é 24. Eu vi um 3 aqui. É para o adiantado da hora. 16, 14 para o Rio de Janeiro. 24 anos a Carol, né? Mas o time do Rio de Janeiro, como eu já coloquei, né, Marcelo Freire? É um time que tem uma experiência muito grande e também é questão de uma idade alta, né? Exatamente. Tem a Jussiere, temos aí a Fabi Líber, tem a levantadora Thompson. É um time que mescla, né? Junto com as outras jogadoras jovens, como a Carol, como a Gabi. Então é um time que vem trabalhando nessas duas faixas etárias. Olha a bola da Thompson, olha a marcação em cima da Manu. Defendeu a Gabi. Valeu, hein? Valeu. Olha a bola da Dani Liss para o outro lado. E a Cubana joga a bola para fora. Valeu a defesa. Você vai rever a defesa com os pés. Dá a jogadora, olha aí. Vai a bola. Olha a Gabi. Essa defesa da Jussiere primeiro, depois da Gabi. E essa bola vai voltar. O ataque do time do Osasco bota a bola para fora. E dá o ponto para o Rio de Janeiro. O que é isso, Marcelo Freitas? É, mas mostrou o talento também com os pés, né? Boa dia. A Cubana forçou um pouquinho demais essa jogada. Não deixando abrir a diferença que gostaria tanto o técnico e o Luiz Omar de Moura. E olha o Roberto aí de novo. Na inversão. Olha o motor para o fundo. Olha a Dani Lins. Soltou a bola para o Van Rek ali pelo meio. A Belga. Uma invasão. A vitória marcou ali uma invasão. Ali na linha da chegada de trás da jogadora. Pisou na linha ali. Marcando então um ponto a mais para o Rio de Janeiro. 16 a 17 para o Osasco. Mais uma boa marcação no primeiro ar. Do Silvio Cardoso da Silva, né? A Belga pisando na linha. Invadindo. Pontuando a equipe carioca. Está havendo reclamação da Thaísa. A Thaísa fez uma reclamação. O Luiz Omar também lá do banco também fez a reclamação. A gente não teve a imagem aí. Nesse momento está a subida da Liz Varek. Olha a Roberta. Olha a bola da Dani Lins. Botou para a ponta para a Thaísa. Explorou o bloqueio. Marcou para o time do Osasco. 18º ponto. 18 a 16. Vamos ver aí a continuidade do set. Mas a Roberta e a Lorraine continuam fazendo aí a opção para o Bernardo. De inversão de 5 e 1. E foram muito efetivos tanto no primeiro quanto no segundo set. Serviço novamente. Para a equipe do Osasco. A recepção da Gabi. Levantamento da Roberta para a Lorraine. Marcada. Vai voltar a bola. Ponta de reino para a Gabi. Olha a Gabi do outro lado defendeu. Na rede da Cubana. Na rede da Cubana. Marcou o árbitro. O Silvio Cardoso da Silva do Rio Grande do Sul. Augusto Marques Neto. É o de baixo. Você revê aí. A marcação a favor do time do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 17. Osasco 18. Vale vaga finalíssima de amanhã. 9h30 da noite. Ao vivo para você conferir. Na tela da TV Brasil. Praia Clube. Vai jogar. Já está definido. Venceu o Minas. 3 a 0. Entrando aí a Drusilla. Jogadora jovem. Um talento da equipe carioca. Olha a subida no meio da Thaísa. E bola dentro. A Fabi foi reclamar. A bola está olhando ali. Olhou para o... Vamos conferir lá essa bola. Levantamento perfeito. A Thaísa sobe. E a bola... Aqui não deu para ver. Porque ela veio rápido essa bola. Mas duvidosa. Duvidosa. Também achei duvidosa. Vamos rever. Agora do outro lanche. Essa bola fora, não? Ou pode ser? Será que ela... Eu daria a bola fora. Mas uma marcação difícil. E agora, mais uma vez, o Luiz Omar de Moura tira a cubana e entra a ponteira Sueli. Olha a Sueli. Vai para o serviço Sueli pelo time do Osasco. Tenta fazer, logicamente, botar o time em jogo. Olha a Fabi. Olha a Roberto. Olha a Lorraine. Subiu perfeita na paralela. Subiu ali. Mandou um pancadão marcando o décimo oitavo ponto para o Rio. 18, Rio e 19, Osasco. Mais uma bela levantada da levantadora reserva, Roberta. E a Lorraine agora sem perdão. Olha a Jusciane. Vai conferindo o Jusciane para o serviço a favor do Rio. Balanceou o saque. Recepção a Dani Lins. Soltou. Thaísa foi marcada. A Vanheck botou. Dani Lins novamente para a jogadora Gabi. Defendeu a Roberta. Bola para a Lorraine na ponta da rede. Que defesa da Dani Lins. Olha a bola da Camila Breit. Marcado lá, Belga. Pelo bloqueio duplo. Voltou de novo para a Gabi. Estourou em cima do bloqueio do Rio de Janeiro. E o ponto importante, Osasco, nesse momento. Contra-ataque ali acelerado ali da levantadora Dani Lins. Com a Gabi. Usando ali a mão de fora da Lorraine. Pontoa de novo a Gabi. Vai lá Thaísa para o serviço. 20 para Osasco. 18 para o Rio. Lembrando que o Praia Clube de Uberlândia venceu. Minas está na final de amanhã. Nove e meia da noite dessa Copa. Banco do Brasil de vôlei feminino. Olha a bola da Camila. Olha a Roberta. Olha a Camila subindo. Olha o bloqueio duplo. Opa! Beleza! Muito bem! Com a Alice Vanheck ali junto com a outra jogadora. Pedindo o tempo do Bernardinho. 21 para Osasco. 18 para o Rio. A Denise foi muito bem. A Denise é a número 5 ali junto com a Vanheck. E ela que é a Denise que... Quando a bola passou, ela meteu a mão esquerda e tirou no bloqueio. Caiu o Bernardinho. Vamos ouvir. Está reclamando a Roberta, hein? É, na verdade é o último levantamento da Roberta. A bola grudou um pouquinho na rede, criando uma dificuldade ali para... Para a Natália. E foi essa a atenção que o Bernardo pediu a ela. Com um pouquinho mais de calma. E executar bem ali o levantamento. E a Thompson já está voltando. A Roberta já está indo embora. A Lorraine deve estar indo também, saindo, né? E a Thaísa vai para o serviço pelo time de Osasco. Lembrando que 2-7 a 0, o Rio de Janeiro vai vencendo. 25-22, 25-19. Você está ligado aqui na tela da TV Brasil. Minas e o Taquoral em Campinas. Taísa para o serviço. Forçou lá no fundo. Gabi pegou. Olha a bola da Domsen. Oh, Natália subiu bonito. Subiu lá no último andar. Mandou a bola na diagonal. Na entrada da rede do time do Rio de Janeiro. Requeçou na marca o seu 20º ponto do time do Rio. Belo ataque da Natália, buscando ali uma diagonal. Confirmando 21, Osasco 19, Rio. Olha a bola da Thompson. Taísa. Olha a bola da Dani. Tocou do outro lado para a Gabi. A Dani Liss. E a Gabi agora achou o corredor bonito. Marcando o 21º ponto para o time paulista. Olha a subida da Gabi. Achou o corredor. Está voltando a jogar novamente. O que ela jogou no primeiro sete, né? É, a Gabi é uma jogadora muito versátil. Com essa bola acelerada, ela consegue ter o movimento rápido. Agora ficou sozinha ela com a Thompson. Estou muito feliz. Taí a Belgan. Vanheck. Forçou no fundo. Fabi pegou. Thompson soltou do outro lado. A Monique botou essa bola para fora. A Monique botou a bola para fora. Confirma aí com o árbitro. 23, Osasco. 19, 20 de janeiro. Mais um saque forçado da Belga que fez resultado. O passe não saiu tão perfeito. A levantadora forçou uma bola. Ponto de Osasco. Olha o Vanheck. Joga a bola na rede. Joga a bola na rede. Dá ponto de graça para o Rio. Chega a 20. 23, Osasco. 20 para o Rio de Janeiro. Você vê a jogada do ataque da Monique anterior que jogou a bola para fora. Olha a recepção da Gabi. Dani Lins para a Gabi. Passou pelo bloqueio duplo na entrada da rede. Não deu para a Fabi do outro lado. Deu ponto. 24 para o Osasco. 20 para o Rio. Vai para o set ponto. O time do Osasco vai tentar ficar no jogo o time paulista. 24 a 20. Continua ela. Aí a torcida, o torcedor. Vão aparecendo. Olha o ginásio do Taquarau. Olha o Gabi. Olha a defesa. Olha a bola da top. A Gabi marcada. A bola voltou. Da Camila Bright para a Dani. Botou a bola para a Denícia. É ponto para o Osasco. Fecha o sete. Fecha o sete. Em 25 a 20. Que vitória. Que vitória. Que vitória. Colocando agora em dois setes a um jogo. Você revê o ponto final. Marcelo Freitas. E que vitória, hein? Do time de Osasco, hein? É. O Osasco entrou com uma proposta de saque diferente. Agressiva. Foi feliz. Principalmente nos saques da Cubana e da Belga. E aí estamos aí. O jogo de novo. Com o quarto sete aí. Que promete, hein? É. Daqui a pouquinho tem quarto sete para você. Tem bola subindo. Tem bola na quadra. Tem Copa, Banco do Brasil e Vôlei Feminino. Aqui na tela da TV Brasil. Parabéns pra você. Um domingo de sucessos. A novidade era o máximo. Do paradoxo. Na comemoração dos 462 anos de São Paulo. Alguma coisa acontece. Meu coração. Por isso eu vou na casa dela. Gilberto Gil Especial. Neste domingo, seis e meia da noite. Joãozinho da Gomeia, menininha. Seus sete, dois sete velhinhas. Eu quero é reconciliação. Leva meu prato. Leva meu prato. A solidão tanto me maltrata. Dois desencanto. Saudade e desilusão. Marta, leva. Novidades na TV Brasil. Acerte seu relógio. Novos horários. Novos programas. A TV Brasil tá mudando. Olha a cor de quem tá nas periferias. A sociedade, ela vive muito uma lógica da democracia delegada. Processo de reconstrução. É lento, fragmentado. A principal resposta veio da rua. Eu sempre descobri de moralistas que apontam o pedro. Como é que você vê a ação dos black blocos? Você acha que a obra não fazia na obra? Mostra que há desigualdade racial. A morte do Rio de Janeiro é para sempre, para sempre. No Caminhos da Reportagem. Quando a gente lê, a gente ganha criatividade. Melhor nosso vocabulário. Lobato tem uma frase que ele diz assim. O livro tem que ser sentido e cheirado. Aberto e lido. O prazer pela leitura. Não havia não. O livro é o personagem principal. É a festa do livro. O espetáculo do encontro do livro com o leitor. Isso é muito bonito. Isso se dá nas livrarias. Caminhos da Reportagem. Próxima quinta, 10 da noite. Um amor proibido. Felicidades, Cunha Vita. Leva um homem às últimas consequências. Jonas e La Baliena Roçada. O seu pai vendeu a Julia Lomarcos. Não está vendida. Está regalada. Soilocoporti Cinema. Neste domingo, meia-noite. A TV Brasil está mudando. Novos horários, novos programas. Sem censura, seu bate-papo com Leda Nagli. Agora às cinco da tarde. Às oito da noite. Informação e variedades ao vivo. Não fique ligado. Às oito e meia, o Indec. A novela no horário que você pediu. E logo após, as notícias do dia. Repórter Brasil, muito mais dinâmico. Às dez da noite, você tem um encontro. Na segunda, com Diogo Nogueira no Samba na Gamboa. Na terça, com os Mistérios do Fundo do Mar. Na quarta, com grandes artistas em filmes de sucesso. Na quinta, com jornalistas em ação no Caminhos da Reportagem. Na sexta, com as meninas da terceira idade, na República do Peru. E tem mais. Muito mais. A TV Brasil está mudando. Olha a cor de quem está nas periferias. A sociedade, ela vive muito uma lógica da democracia delegada. Processo de reconstrução. Elento fragmentado. A principal resposta veio da rua. Eu sempre descobri de moralistas que apontam o Pedro. Como é que você vê a ação dos Black Blocos? Você acha que ela não bateu na obra? Mostra que há desigualdade racial. A morte do Rio de Janeiro é para ser, para ser. No Rio Grande do Sul, o criador da primeira escola de samba de Porto Alegre, Jiba Jiba. É um grande personagem. Ele carrega essa coisa visceral. Era, tinha, foi e é. Eu vou perder esse estátua. Esse é um dos pilares da cultura brasileira. Visceral Brasil, as veias abertas da música. Nesta sexta, meia-noite. México. Paraíso dos mergulhadores. Vamos aproveitar um dos espetáculos subaquáticos mais bonitos do México. As cores dos recifes de coral. As misteriosas cavernas. Os galhos das árvores parecem fantasmas petrificados na escuridão. Uma imersão nas águas cristalinas do país. Viagem ao fundo do mar. Próxima terça, 10 da noite. É, amigos da TV Brasil, é um som para você aí. Dois sets a um, estava tudo beleza para o Rio de Janeiro Rexona. 25, 22, 25, 19. É, terceiro set deu 25, 20 para o time do Osasco Nestlé. Em São Paulo, e agora o Rio de Janeiro vai sacar. Vamos para o quarto set para você. Olha, Thompson. Camila Bright, Dani, ali com a Thaísa. Errou, 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 errou. É a Monique. Com isso, o time do Osasco sai na frente, o A-0. Lembrando que o Osasco vencendo, vamos para o tie-break. Para a definição de quem vai enfrentar o Praia Clube de Uberlândia, que já venceu o Minas por 26, 24, 25, 22, 25, 18. Em três sets a zero na partida anterior. Olha o balanceamento, olha a defesa, olha a Thompson, no meio, marcada a Carol. Bola da Fabi, ponta de rede, é batida! Mas a bola voltou. Olha o cheque bonito da Monique. O pessoal está reclamando que ela teria invadido ou tocado a rede. Não, mas a bola não foi vazando. Foi uma bola que ela tocou com leveza, justamente pensando e não invadia. Ela esperou, fez o que deveria ter sido feito, Borja. Um a um, tudo igual. Um para o Rio, um para o Osasco. Ganha a Natália. Vai para o serviço pelo time do Rio de Janeiro, o Rexona. Forçou lá no fundo. Cubana pegou. Danilin soltou. E a Gabi mandou a bola. Bonito na entrada de rede do time do Osasco. É o segundo ponto, dois a um. Você vê aí a fita da Adenícia. A Adenícia. E a Gabi acertando a mão. É a belga, Lise Van Rheck. Mandou a bola no fundo. A defesa do time do Rio. A bola levantada para a Monique. Olha a Danilin. A Adenícia. Para a Gabi, por cima do bloqueio. Defende a Thompson. Fabi deu levantada para a Monique. Explode no bloqueio de Osasco. Sai fora. Empata o jogo. 2-2. 2-2 Rio. 2-2 Osasco. Usa bem o bloqueio ali a Monique da Adenícia. Apontuando para o Rio de Janeiro. Segue para cá empatado. Boa. Daí a Carol que eu disse 34. É 24 anos, né? Exatamente. A Carol 24 anos. Um jovem. 24 anos de idade. Nossa Carol que tem 1,82m. E vai para o serviço pelo time do Rio de Janeiro. A bola bateu na fita. Quase que engana a Cubana. Dani soltou para a Denícia. E soltou a mão. Desequilibrada. Botou na diagonal. No fundo da quadra do time do Rio de Janeiro. Marcando o terceiro ponto de Osasco. 3-2. Você vê aí que não deu para a Monique, né? E aí a Gabi. 2-7 a 1 para o time do Rio de Janeiro. Gabi. Balançoou esse saque. Defesa da outra. Gabi. Para a top. Para a Gabi. Bola dentro. Bola dentro. Marcou a arbitragem. Bola dentro. Bola dentro. Ela bateu ali no bloqueio. Foi bola dentro. 3 a 3. Tudo igual. Vamos rever. Ela bate no bloqueio. Bote ali na Dani Lins. Aí a Monique. Está na concentração pelo time do Rio de Janeiro. Rexona. Que tenta chegar a mais uma final, hein? Copa Banco do Brasil e vôlei feminino. Balançoou. Opa! Direto. Direta. A Belga ali. A dona Lizy Van Rek. Deixou o copo. Tirou o copo. Um corta-luz ali. E a bola caiu visivelmente dentro. Marcando o quarto ponto do Rio de Janeiro. Quatro a três. Vem a Monique. Balanceou de novo no fundo. Gabi defendeu. Dani Lins soltou para a Cubana. Que solta a mão. A Cárcaris. Botando a bola na própria rede. Ponto para o time do Rio de Janeiro. O 5 a 3. A Cubana forçou um pouquinho essa bola. A bola não ficou na altura que ela queria. Ela precisava ter ampliado ali o movimento. Atacado um pouquinho mais no fundo do campo. Olha a defesa. Perfeita da Gabi. A bola vai botar de graça, hein? Monique. Para Thompson. Para! A Carol que soltou. Defesa espetacular. A Dani. Falou a Cubana. Que achou a paralela agora. A Cubana achou a paralela. Mandou um pancadão. Marcou o quarto ponto. Osasco 5 a 4. Uma linda defesa da Carol. No fundo do campo. E agora a Cubana pegou ali um corredor. Alá Cubana. Uma bela bola. A Denícia. Vai para o serviço a número 5 da equipe de Osasco. Jogadora que tem 29 anos e 1,86m. Vai balancear esse saque no fundo. Defesa dá trabalho da equipe. Do Richie. Foi a Gabi que subiu aqui. Marcou ali um desvio. Desvio na... No bloqueio. Marcando o ponto para o Rio de Janeiro. Olha o lançamento da Thompson para a Gabi. Ela desviu. Também vai ao fundo o quadro aqui. O ponto a favor do time do Rio de Janeiro. Do 6 a 4. Olha a Gabi para o serviço. Tirar o Taquarau e Campinas para você. TV Brasil acompanhando o vôlei. Olha a Thaísa. Cubana estourou em cima do bloqueio. Bola voltou com a Thompson. A deixadinha da Jussiere. Voltou de graça para o time do Osasco. Olha a Gabi para a Cubana. Que pancadão da Carcassi. Que pancadão, meu amigo. Numa diagonal. Encheu a mão. E medalhou lá a Fabi do outro lado. Olha a Fabi sendo medalhada. E a gente vê no replay que mesmo com a chegada do bloqueio triplo. A Carcassi consegue tirar uma diagonal ali um pouquinho mais fechada. E a Fabi não conseguiu fazer essa defesa. Olha a bola. Imperfeita. Vem da Thompson. Bate a bola de defesa da Camila Bright. Olha a Natália para a Thompson para a Natália. Carimbou a Gabi do outro lado. Olha a Fabi. Olha a Thompson. Soltou para trás da rede, Gabi. A Gabi do Rio de Janeiro soltou a mão de novo e botou na rede. E o Bernardinho pede calma. 6 a 6. Duas ótimas defesas ali da equipe de Osasco. A primeira com a Dani Mendes. Defendendo muito desde o terceiro set, né? E a segunda com a Gabi. Realmente fazendo aí uma situação de defesa ali muito boa nesse momento do jogo. Olha aí o Bernardinho. Olha o balanceamento de saque. Olha lá a Natália. Olha a Thompson para a Natália. Olha a subida na entrada da rede. Mandou no meio do sexteto do time do Osasco, marcando o sétimo ponto. 7 a 6. Um, dois, ali. Para a Gabi e para a Camila Bright. Jusceli. Balanceia o saque. Turbana recebe. A Thaisa levanta de qualquer maneira para o outro lado. Marcada! Muito bem marcada a jogadora da equipe do Osasco. Oito é para o time do Rio de Janeiro. O tempo técnico agora. Oito, sete para o time do Rio em cima do Osasco. Tem que ver aí. No bloqueio simples a Carol. Marcando o ponto número oito do time do Rio de Janeiro. Vamos ouvir aí. O Luzio Márcio está animoso. Ele agora perdeu a paciência. Vai chamar as duas que vão aqui. É o que carrega o jogo o tempo inteiro. Aquelas duas daqui. Vem. Ajuda para a Xina. Ajuda para o Monique. Mas detalhe, Gabi não pode jogar solta. Ok? Vamos lá, galera. Era o momento para isso, né? O Luzio Márcio Moura iniciou o tempo dele cobrando essa cobertura de bloqueio. Que na verdade a bola foi atacada, bateu no bloqueio, voltou alto. E faltou um pouquinho de atenção ali ao esquema defensivo ali da equipe do Osasco. Ele fez essa cobrança. Até porque esse é um jogo muito justo e que um ponto desse não pode cair. Amanhã mais cedo, nove da noite, tem as notícias do dia. Estão no Repórter Brasil para você. E logo após você vai conferir a grande final da Copa Banco do Brasil de vôlei feminino na tela da TV Brasil. É a Jusceli. Essa é a belga. Vanheck. Balanço. Camila Breit. Danilis para a Thaísa no meio. Bate no fundo o quadro do Rio de Janeiro. Bate no marco ponto. Oito para o Rio de Janeiro. Sete para o Osasco. É cubano. Vai lá mesmo. A Cárcaras. Olha a batida. Balanceou. Defesa imperfeita da Fabi. Thompson levanta para a ponta reta. Para a Natália. Marcada pelo bloqueio. Mas ela deu ali. Logicamente diminuiu na força do saco. Da batida. Ela entrou com um ataque um pouquinho menos forçado. Justamente para o deputado aqui entrando. Foi feliz. A bola para toda a manhã para isso. E saiu fora. Para o Rio de Janeiro. Parabéns. Parabéns. Parabéns aí a Natália. Nove pontos para o Rio de Janeiro. Sete para o Osasco. Aí a Thompson. Balanceou. Camila Breit. Dani Lins. Soltou. Outro lado para Vanheck. Defesa do time do Rio de Janeiro. Vem de graça para o Osasco. Camila Breit. Dani Lins. Para a ponta reta. Para a Gabi. Explora o bloqueio do Rio de Janeiro. Bota a bola para fora o Rio de Janeiro. É o time de Osasco marcando o ponto número oito. Foi uma pancada com força a Gabi dessa vez. É a Thaísa. A Gabi segue mostrando todo o seu repertório. É boa. Nove para o Rio. Oito para o Osasco. Esse é o 4-7. Olha a Fabi. Olha a Thompson. Olha a levantada. Ata! Que levantada da Thompson assim. Que que é fácil. A Natália subiu como o Otário. Mandou a mão. Soltou o pancadão. Botando o décimo ponto do Rio de Janeiro. 10 a 8. E ela mesma. A Natália vai para o serviço. 2-7 a 1 para o Rio de Janeiro. Balancei o saque. Gabi pegou. Dani Lins. Soltou do outro lado para a Rek. Estava marcada. A bola da Van Rek marcada. Com o bloqueio duplo do time da equipe do Rio de Janeiro. Na entrada de Rio. E o décimo primeiro ponto. 11 a 8. E o Bernadinho lá atrás. Uma senhora vibrada. Vibrando para o seu time. Vibrando como vibra a Natália. Como vibra a Thompson. E o tempo que eu tinha falado para o Luizão. Ela estava falando para a Bélgica dele. Vamos sair rápido. É uma Bela com a Aqueira da Cristiano. Boa. Fernandinho de Semana. Vem na frente. 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 O time de Osasco. Ponto ouro. Acho que nesse momento aí. O Luiz Omar fez uma parada. Para conversa particular. Para poder ajeitar a equipe. Próxima quarta. Seis da tarde. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Santos e Tiradentes do Piauí ao vivo. TV Brasil Paixão pelo Futebol. É a Natália. 11 para o Rio. 8 para o Osasco. Balanço de Osasco. Cubana pegou. Danilin soltou o lado. Lá para a Gabi. Olha a Natália pegando essa bola. Olha a Thompson levantando para a outra. Gabi! Achou espaço na entrada de Reding. A diagonal. Marcando o décimo segundo ponto para o Rio. 12 a 8. Vindo contra-ataque, hein? Pelo ataque da novata Gabi. Vem fazendo uma ótima partida. Gabi que tem 21 anos. E 1,80m. Olha a Natália. Defesa da Cubana lá no fundo. Olha a Danilis para a Denízia. Soltou a mão no meio da rede. Mandou um pancadão. Marcou o nono ponto do time de Osasco de São Paulo. 12, Rio. 9, Osasco. Está subindo ainda a Denízia. Olha a Vanheck. Defesa da Fabi. Olha que bola da Thompson para a Gabi. Marcado. Está pedindo bola dentro. Vamos ver o que o Augusto Marques Neto, lógico. E ele marca. Marca a bola dentro. Quem marcou foi o Augusto Marques Neto de São Paulo aqui. Vamos ver ver aí. Bola. Ela tentou tirar com o pé. Foi bola dentro. A Gabi. Ela tentou tirar com o pé. Tanto que ela sentiu que a bola ia para dentro que ela tentou tirar com o pé. Exatamente. No reflexo da Gabi ali, ela já usa o pé para tentar ela mesma fazer a cobertura. E o Bernardo está dizendo que foi bola forte no fone. E vai levar o amarelo. Está levando o amarelo para uma reclamação mais sintosa do Bernardo Rezende. Foi Bernadinho. Foi bola dentro. Tanto que a própria jogadora, o reflexo dela foi tirar a bola porque ela sabia que a bola estava caindo dentro. Exatamente. Foi um reflexo natural. É natural dela. Olha a Lizy Vanheck. 12 para o Rio de Janeiro, 10 para o Osasco. Opa, bola na rede. O Lizomar. Deve ter ido a loucura o Lizomar de Moura. 13 para o Rio de Janeiro, 10 para o Osasco. Olha a Carol. É a Carol para o serviço a favor do Rio de Janeiro. Esse é o quarto set. Para o Osasco tem que forçar vencer esse e forçar o tie-break. Para o Rio de Janeiro, pode fechar o jogo e a final com o Praia Clube. A Cubana não pegou essa bola não, hein? Não pegou essa bola direta da Carol. Não pegou essa bola direta da Carol. 14 para o Rio de Janeiro, 10 para o Osasco. Essa é uma linha de passes da equipe de Osasco. Está jogando com a Camila Bright, com a Gabizinha e com a Cubana Carcasses. Ela está ali muito exposta no meio da quadra. Não é à toa que o técnico Luizomar de Moura opta pela substituição entrando a número 10. A Sueli. E para poder exatamente melhorar um pouquinho esse sistema de pasta da equipe Paulista. Na Carol, pelo time do Rio de Janeiro, 14 a 10. Esse é o quarto set. Mandou lá no fundo. Olha a bola da Danilis para a Denizia. Quando ela chega aqui e vira o corpo, não tem jeito. Na saída de rede, só dá ela. Número 5 do time de Osasco. Olha aí. A Denizia, fisicamente, ela sobra, né? Recebeu uma bola boa aí, uma pancada para baixo contra o equipe Paulista. 11 para o Osasco, 14 para o Rio. O Osasco tem serviço nesse quarto set com ela. Gabi, número 12. Passou lá no fundo. A Gabi pegou, a Thompson soltou, a Monique tentou por cima do bloqueio, houve defesa. Olha a bola da Gabi por cima do bloqueio, a defesa do Rio. Olha lá, Thompson para a Monique, bate no bloqueio, olha a galinha aí pintando. Olha a Dani, soltou do outro lado. A subida bonita da Sueli, subindo na entrada da rede, marcando o ponto a mais para o time de Osasco. Reveia aí. E surtiu no efeito a substituição do técnico Paulista, né, agora? A Sueli entrou numa situação difícil de recepção, fez um bom passe. Agora ela consegue pontuar no ataque, uma vez da certa, a substituição até o final. Olha o Gabi aí. 14 para o Rio, 12 para o Osasco, 2, 7, 1 para o Rio. Olha a Gabi, olha a Thompson. Opa! Não deu certo para a Sueli. Jogadinha rápida, tentativa no meio de rede. O ganador, o tira ali o fôlego. Olha, essa olhada, essa olhada, o Marcelo Freitas, não tem jeito. Não precisa nem falar nada. Quando ele olha desse jeito, olha lá. Ele tenta respirar e vamos ver. Está pensando, olhando, analisando. Vamos lá. Vai falar aí. O Luiz Omar fala mais alto que o Bernardino. Por isso a gente ouve o Pedro. Olha o meu Deus. Ele falou pouco até. Eu estou deixando de palma no início. Se chateou com o erro da levantadora com o Marcelo Freitas. Agora ele chama as duas. Combina uma jogada para o próximo Rodizio. E dá uma opção para a levantadora norte-americana, né? O olhar dele foi um olhar assim. Bernardo, Bernardo é um estrategista. Além de tudo, foi levantador muitos anos enquanto atleta. Então, certamente, deu uma ajuda ali particular à levantadora. A Gabi para o serviço pelo time de Osasco. E aperta. Vai encostando no jogo no quarto sete. Está aí a Gabi. Balanceou o saque no fundo. A Gabi segurou o topo e soltou para a Gabi. Na paralela foi no fundo. Marcando o décimo quinto ponto para o Rio de Janeiro. 15 a 13. Ponto importante do Rio de Janeiro, boy. Você vê, hein? Momento difícil do sete. A Gabi foi muito bem. Aliás, a Gabi está fazendo uma excelente partida, né? E vai a Monique. Vai para o serviço, a Monique. Jogada no fundo. Ponto, ponto, ponto de ex. E a Monique achou um espaço lá entre a linha lateral e a linha de fundo da quadra. Olha lá. Que bola, hein? Achou espaço lá no vértice. Olha lá. 16 para o Rio de Janeiro, 13 para o Osasco. O tempo técnico é o segundo. Vamos ouvir, Luzon. Tem que saber quando é médico lá. Não sabe de empurrada aqui. Respira aqui. Você aqui vai camocando. Tá? O que ele tem que dar a tomar decisão. Bom passo mesmo. A cura é melhor que você ter as curas. Vamos passear, bem olhar. Vamos dar uma outra a você. Tá? Bom detalhe, Marcelo. Ali o Luzon Mário chama a atenção da Denisa. Certamente com uma situação de bloqueio que ela vai tentar fazer no próximo lance. Justamente direcionando ela ao ataque adversário da melhor maneira de parar as jogadeiras centrais da equipe do Rio de Janeiro. E a Monique vai para o serviço de novo para o Rio de Janeiro que vence 2x100 a 0. 25x22, 25x19. Verdeu o terceiro por 25x20. 16 de Rio de Janeiro, 13xOsasco. Você pode notar que a Monique toda hora, toda hora que ela vai... A única jogadora que pelo menos a gente tá vendo. Ela dá uma olhada aqui para o banco. Para o Bernardo. E lá vai para o serviço. Olha a Gabi. Olha a Camila Brains. Olha a Sueli. Olha a defesa no fundo. Era da Natália. Não deu ali para a top. Isso é ponto para o time de Osasco. É, Borges. E aí o detalhe anterior que você falou. As equipes normalmente olham para o comando técnico de quem está ali ajudando ao técnico para o direcionamento do saque. Essa é uma estratégia que as equipes normalmente usam. Mas ela até cintosamente olha mais do que a gente. Exatamente. A Denízia. Olha o balanceamento. Olha a defesa. Olha a bola da Thompson. Olha a Sueli. Que defesa da Denízia. Agora ela voltou no cheque. Para a Gabi. conferir e botar na quadra da aniversária. O time do Rio marca mais um ponto. Você vai ver aí, ó. 17 para o Rio de Janeiro e 14 para o Osasco. Ali havia aí um toque na rede da jogadora Dani Lins antes do ataque da jogadora do Rio de Janeiro. Aí a Gabi para o serviço para a equipe do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tenta fechar o jogo para ir à final contra o Praia Clube. Olha a Gabi do outro lado segurando. Olha a Dani Lins. A bola voltou. A Van Beek pegou. Olha a bola da Gabi. Estava marcada para a Sueli. Marcada pela Jusceli ali no meio. É ponto para o time do Rio dezoito a quatorze. Ela sobe. Não tinha muita opção a Dani Lins nessa bola. As ponteiras ficaram ali muito embaixo da rede. Ela optou pela essa bola da seis para a Gabi. Enfim, foi um momento de desorganização da equipe de Osasco. Resolviu o Rio de Janeiro aí. Está vindo por lá? Porque ele está com a top-se na teada da ajuda ali. Tá? Vem carregando. E aquele atalho vai ajudar ali. Vem. Atenção. Está jogando para lá. Você aparece para desafogar fundo do ar aqui. Vem. Jusceli. Jusceli. Está com a chitada. Vamos parar logo a foto para o atacar para a Thompson. Nós estamos fazendo duas bolas em cima da Thompson. Vambora, galera. Vem. Até que o Luiz Omar ali de Osasco agora opta em relação à sua saída de bola para jogar em cima da levantadora Thompson. Então, no final, tanto que ele comenta em relação a duas bolas em cima da levantadora norte-americana, que por ser a jogadora mais baixa de bloqueio da Reis do Rio de Janeiro. No estádio amanhã, duas da tarde, a velocista Genza Coutinho fala sobre as expectativas do atletismo brasileiro para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estádio amanhã para você, duas da tarde, aqui na tela da TV Brasil. Olha, Fabi. Olha a recepção. Lá do outro lado, olha. Lá da Gabi. A bola veio. Van Rek. A defesa. A Thompson botou para a Natália. Van Rek defendeu do outro lado. Dani Lee soltou do outro lado para a Swellen. Olha lá dentro. Olha lá dentro. É ponto. É ponto para Osasco. 15 e 18 para o Rio. Três pontos a diferença do time carioca. A defesa. Olha que levantamento da Dani Lee. E a Swellen entrou muito bem nesse sete. Olha. A número 10 seria a jogadora da equipe do Osasco, Nifle. Aí a levantadora, Dani Lee. Repara-se para o serviço pelo time do Osasco. Forçou no fundo. Opa! Ô, Natália! Olhou para ontem. Bateu ali, não deu na manchete dela. Por isso deu o décimo sétimo ponto para o Osasco. Fica evitado ali o técnico Bernardo. Um saco chapado que pegou o lado esquerdo da ponteira da Natália. Está confirmando. Décimo sexto ponto do Osasco. 18 para o Rio e 16. São dois pontos agora. Olha a recepção. Olha o topo. Soltou para a Natália. Não deu para a jogadora Camila Bright. A libero. É ponto para o Rio de Janeiro. Bela bola da Natália que se recupera do erro de passe anterior. 19 a 16. O Rio tenta fechar o seu terceiro e último sete para fechar o jogo em 3 a 1. O Osasco tem que forçar uma vitória para chegar ao time break. Jusceli. Balanciou o saque. Recepção. Olha a Dani Nisse. No meio para a Thaisa. Thompson. A Gabi soltou para a Natália. A defesa foi perfeita do time de Osasco. Olha a Gabi. Para Thompson. Para a subida da Natália. Em cima do bloqueio. É ali, galera. Dani Nisse do outro lado para a Swellen. E a Habitat já está marcando o toque ali. Alguma coisa a favor do time de Osasco. É o décimo sétimo ponto. Viver aí. Toque na rede. A central Carol. Toque na rede. Aqui a Carol visivelmente. 19 para o Rio. 17 para o Osasco. Olha a bola. Da Gabi. Olha lá. Tom. Pessoal, Monique. Tem bola fora. Tem bola fora. Tem time do Osasco apertando. Tem time do Osasco chegando. 18, 19. Rio de Janeiro. O Fernando Bernardinho não teve outro jeito. Teve que pedir tempo. O senhor Bernardo Vezenti. Ele está balançando agora. Gostando ou não está gostando? Não está gostando nada da Monique. Está quebrado? Não sei. Por favor. Por favor. Atenção para mim. O Bernardo ele tenta pedir o calmo à equipe. Diz a levantadora que foi uma boa bola Enfim, jogo que segue Faz parte Segue placar justo Vamos ver agora a definição final Do quarto set Continuando Conversando ali com as jogadoras Fora de quadra mesmo Falando com as jogadoras do time Do Rio de Janeiro Vai para o serviço 19 Rio de Janeiro, 18 Osasco Vai forçar esse saque no fundo Olha a defesa da Natália Olha a topos para a Natália Que defesa da Camila Bright Olha a bola do outro lado da Gabi Defesa agora da Fabi Para a Gabi, para a Monique Novamente a Bright Doni Lys, a Gabi Defende de novo o Rio Olha a Bright, agora vai a Camila Um bloqueio duplo com a Swellen Que beleza, que beleza O time do Osasco Marca o décimo nono ponto E empata tudo O time do Osasco no jogo 19 a 19 Que beleza de rali, né? Boas defesas dos dois lados As duas equipes agora muito ligadas no jogo E esse ponto finalizado Um grande bloqueio da central Taíssa Taíssa Com a Swellen Com a Taíssa ali Agora sim A Swellen vai para o serviço A Gabi pegou A Thompson Soltou Bramandada A bola Soltou a mão Deu um pancadão bonito O time do Rio de Janeiro Marcando o 20º ponto Olha a subida da Thompson É, bola rata ali por trás Um tempo atrás Para a Carol Bem levantada Pela levantadora norte-americana 20 a 19 Rio de Janeiro E agora vai ela para o serviço A Thompson Número 3 Do time Do Rio de Janeiro Corsou Swellen Dani Nins Botou para o alto Olha a Gabi Soltando a mão Bonito a Gabi Numa paralada No fundo O quadro do Rio de Janeiro É 20º ponto Tudo igual 20 a 20 Bola difícil Para a Gabi atacar Mais uma vez O seu recurso corredor A Gabi que tem 1,72 É uma jogadora É baixa Para a posição que joga Mas compensa tudo isso Com muito talento Boa Repara Está aí o galera No ginásio O Taquarau Em Campinas É Thaisa Vai Olha a defesa Olha a bola Da Thompson Botou do outro lado Tem bola Fora Tem bola Fora O time de Osasco Chega 21 a 20 O Marcelo Freitas Olha para mim Olha o time de Osasco Chegando e tentando Chegar ao Taibrenk É a bola não encaixou Na mão da Natália Né a bola O Osasco passando a frente E se torna aí perigoso Para a equipe carioca Vamos ver esse final de sete Olha a Thaisa Concentrou Ela está de olho fechado Deu uma concentrada geral ali É importante para o time de Osasco Nesse momento Mandou no fundo Fabi pegou A Thompson levantou A batida foi lá Da Natália Lindo ataque da Natália Ataque alongado Boa bola da Natália Pontuando aí O jogo agora é empatado Agora é aquele ditado Né Separar os homens dos meninos É isso Boa? 21 a 21 As mulheres dos meninos Exatamente E vai Vem aí A Drusilla Entrando no lugar da Monique É a Drusilla Entra ali na rede A Drusilla Que é uma jogadora Super jovem É uma jogadora Uma das apostas Do Bernardo E que está sendo muito utilizada Também na Superliga Olha a Natália Olha o serviço Para o time do Rio Botou lá no fundo A Gabi pegou Olha a Dani Lins Soltando do outro lado Para a Belga Defendeu A Thompson Fabi Soltou Soltou a Gabi A daqui O do Rio de Janeiro Explorou Bateu no bloqueio E é ponto do Rio 22 a 21 Que defesa da Norte-Americana agora E a Fabi consertando Com o levantamento E a Gabi com todo o seu talento Agora a Gabi carioca Né, Bord Uma jogadora muito talentosa Conseguiu explorar o bloqueio Rio de Janeiro passa a frente Bord É a Natália Rio de Janeiro está a 3 pontos De conquistar a vitória E a final contra o Praia Clube Amanhã 9h30 da noite Aqui na tela da TV Brasil Ao vivo A final da Copa Banco do Brasil E vôlei feminino Onde é a Natália Passou no fundo A Gabi pegou A Dani Lins Tive que se... Ai, que bola Que bola da Denise Quando ela subiu Ela deu uma canevada ali na cabeça de alguém A Denise era o melhor Olha que bola da Dani Lins também Eu diria que bola das duas, né, Bord? Uma linda levantada da Dani Lins Com um passe um pouquinho mais passado E a Denise Com esse vigor físico Maravilhoso Fez um lindo ataque Pontoando para o Osasco Olha a Suellen Vai soltar na bola Soltou no fundo A Fabi pegou A Thompson soltou Do outro lado para a Fabi Partou no bloqueio Suellen pega Dani Lins Soltou do outro lado Pega aqui E a rede A rede aqui da jogadora Dani Lins A levantadora 23 para o Rio 22 para o Osasco E a Lisa Vanheck Fez um saque maravilhoso A bola veio de graça Fez um passe forçado ali Com uma bola muito fácil Dificultando muito a vira da Dani Lins Uma pena Luiz Amaro Enlouquece Um momento decisivo do jogo Não pode ter nenhum erro desse Bola Olha o serviço É para a Carol Lins A forçada de saque Olha a bola para a Dani Lins Soltou para a Gabi Por cima do bloqueio Que defesa da Thompson Natália Gabi do outro lado Bateu Ah meu amigo Na paralela Não deu para o time do Osasco Vai para o Met Ponte o time do Rio de Janeiro 24 a 22 A Natália soltou E a Gabi Também Essa Gabi Cariaca Está muito bem Um lindo ataque Da Gabi Buscando um corredor Uma bola muito difícil Vindo levantar do fundo Ela chica o braço Consegue ser feliz Ali na paralela Momento de muita preocupação Ali para o Luiz Amaro É a Carol Vai para o Met Ponte O time do Rio de Janeiro O Osasco Tenta o contra-ataque Para ficar no jogo ainda Olha a Carol Para o serviço Para o time do Rio de Janeiro O Recusona Balanceou Olha a Dani Soltou Para a Deniza Toca ali na Gabi Bola fora É ponto Ponto para o Osasco Chega agora 23 pontos Contra 24 do Rio Continua agora O time do Rio de Janeiro Para o Met Ponte agora No contra-ataque Essa bola ali Passou do lado Né Borre Fora a bola Bem marcado Aliás Uma grande atuação Do primeiro árbitro Da dupla De arbitragem Merece aí Os elogios O senhor Silvio Cardoso da Silva E o senhor Augusto Marques Neto E a Sara Na bela arbitragem Sara Ellen Está entrando Número 9 Da equipe Do Osasco Ela tem 21 anos 1 metro E 84 Vai a Gabi 24 para o Rio de Janeiro 23 para o Osasco O Osasco Tenta empatar O jogo Para ficar ainda Na partida Rio de Janeiro Tem um match Ponte no contra-ataque Prepara-se a Gabi Já mandou Já defendeu Olha Tom Olha A bola para fora Bola para fora Da Gabi Bola para fora É 24 a 24 O time do Osasco Fica no jogo Marcelo Freitas Osasco Vivo no jogo A bola realmente Foi fora Sai um pouquinho ali Passa pelo meio Do bloqueio Mas a bola Mais uma marcação Acertada do árbitro Borre O time do Osasco Agora tem novo serviço E agora Só na passagem De dois pontos Diferença 24 a 24 Olha a Gabi Balanceou A Gabi do outro lado Deu mal Olha a levantada Olha a delícia Bateu no bloqueio E é ponto 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 Para o Rio de Janeiro 25 a 24 Que sete disputado Né Borre Mais uma vez A Gabi ali Faz um bloqueio Ocupando ali O espaço na paralela Ponto do Rio de Janeiro Que o Bernardo Cumprimenta a jogadora Que merece realmente aí Um dos destaques Porque está fazendo Uma bela partida É Drusilla No serviço Vai balancear esse saco no fundo Tá isso A bola tocada no fundo A defesa novamente Olha o levantamento Para a ponta de frente O time de Osasco Briga Bola da Bryant Para a ponta Para a jogada tocada E a vitória Marca toque Lá no meio do sexteto Na toque da delícia Bola duvidosa Bola duvidosa Que houve reclamação Das jogadoras Do Rio de Janeiro 25 a 25 Vamos rever Essa bola Eu acho que tocou Mais na quadra Do que a mão Eu acho que essa bola É muito rápido ali O lance para interpretar A gente já tem dúvida Até aqui no replay Mas eu acho que essa bola Realmente é tocada No chão É tocada na quadra Mas o juiz Assume ali o erro E está corrigindo Vai corrigindo Está pedindo calma Aqui o Silvio Cardoso Da Silva Do Rio Grande do Sul Nossa Sempre vencendo Ela sobe Ela realmente Porque ela dá uma subida Senão ela não subiria É Ela toca na mão Da Thompson E bate também Na quadra Por isso A reclamação aqui Da jogadora da equipe Osasco Então vai ser divertido Ele quer a mesma coisa Então Quer a mesma coisa Mas vocês estão na escala adiante Vamos ver o que ele vai fazer O Rio de Janeiro tem toda a razão Mas o jogo segue Isso é normal Placar 25 a 25 E tem algumas emoções Aí pela frente A Denízia 25 a 25 A Denízia Forçou o saque no fundo Olha a bola Da Thompson Levantou Levantou mal É de graça Osasco Olha o levantamento No meio da rede Jusceli pegou A bola voltou A bola voltou Aberta Olha lá Marcada muito bem a Gabi Muito bem marcada a Gabi Pela jogadora Número 9 A Sarah Ellen Sarah Ellen Olha lá Olha a subida A Gabi O bloqueio duplo Com a Sarah Ellen Aqui na ponta Botando a bola Na quadra Do Rio de Janeiro 25 para o Osasco 25 para o Rio Vibra o time de Osasco O Rio de Janeiro Tenta ficar no jogo Para ganhar E chegar na final Com o Praia Clube Amanhã 9 Vem da noite Aqui na tela Da TV Brasil Olha a bola balanceada Olha a Natália Olha a Thompson Para a Gabi Bateu no bloqueio Botou para a Thompson Fabi levantou Botou para o alto A Gabi Mandou a bola No meio do sexteto Do time de Osasco No pancadão 26 a 26 Que jogo Para essa menina 19 anos Desculpa 21 anos Uma jogadora Super talentosa Uma jogadora Que em momentos cruciais Ela é sempre utilizada Realmente A Gabi Me impressiona A cada jogo A evolução dela É uma jogadora De muito talento E é ela Que vai pelo serviço Por enquanto Meu amigo Está tudo colocado Na quadra Olha a Gabi Olha a bola levantada Olha o Rio de Janeiro A Gabi salva tudo Pelo time de Osasco Vai vir de graça Jusceli Para a Thompson Para a Natália Batendo o bloqueio O bloqueio duplo O bloqueio da Taísa Bota a bola Na quadra do Rio de Janeiro Bota o Osasco Novamente no jogo 27 a 26 Vai agora Para o set ponto O time do Osasco Bela Bloqueio da central Taísa Ocupando ali O espaço da diagonal E o placar Segue aí Ponto a ponto Momento de muita emoção No set E no jogo Definição agora A Denízia A Denízia Prepara-se para o serviço O tempo Tenta o tie-break 27 a 27 E no rodízio anterior Borges Entrou a levantadora Diana Também fazendo a inversão De 5-1 O técnico Luiz Omar de Moura Entrou a levantadora Diana Do Osasco Do Osasco Exatamente Olha aí O serviço Da Swellen Defesa da Gabi A Diana A bola por cima Do bloqueio Toque ali Da jogadora Do time Do Rio de Janeiro Na rede É 28º ponto Para o Osasco E é Exatamente O 7 pontos Para o time Do Paulista Deu sorte ali O Osasco A bola veio um pouquinho Embaixo da Diana Taísa tentou trabalhar E a inversão De 5-1 Continua com a Diana E a Sara Hélia 7 pontos Para o time Do Osasco 28 a 27 2-7 A 1 Para o Vinte Janeiro Cássua Hélia Para a cobrança Moçou lá no fundo Defesa da Natalha Tompsen Levantou Natalha subiu Bloqueio Bola fora Tudo igual De novo 28 a 28 Que jogo é esse Marcelo Freitas É uma grande bola Agora Da levantadora Norte-americana A bola passou um pouco Ela com muito talento Conseguiu levantar Essa bola na ponta E a Natalha entrou rápido Realmente passou Essa bola Bateu no bloqueio Marcação acertada Do primeiro árbitro Vai o Rio de Janeiro Vinte e oito a vinte e oito Prepara-se a Thompson Mandou a bola para o outro lado A Bright pegou A Diana levantou Para a ponta de verde E a Gabinho Jogou para fora Jogou para fora Vinte e nove Vinte e oito a vinte e oito Osasco É o match point Para o time do Rio É para fechar o jogo Rio de Janeiro Nesse serviço agora Vinte e nove a vinte e oito Vai enfrentar o Praia Clube Ou não Osasco ainda tem chance De empate Tem chance de chegar Olha a Thompson É serviço da Norte-americana Balanceou o saque Olha a Diana marcada Olha a defesa Olha a Gabinho Olha que defesa da Fabinho Olha a Thompson Para a Natália É a ponta É a ponta do sete É a ponta do sete É do sete do jogo Trinta a vinte e oito Vencer o time do Rio de Janeiro Trinta a vinte e oito Vai chegar a mais uma final O time do Rexona Rio de Janeiro Trinta a vinte e oito Depois de vinte e cinco Vinte e dois Vinte e cinco e dezenove Perdeu o terceiro sete Vinte e cinco e vinte E venceu-se sete Marcelo Freitas Ufa ufa Trinta a vinte e oito Hein Marcelo? É maravilhoso o sete São duas equipes extraordinárias Que alternaram bons e maus momentos Nessa partida Mas é um clássico E esse jogo não poderia ser Três a zero realmente E a equipe do Osasco Apresentou uma Uma estratégia Tática a partir do terceiro sete Com bastante saque forçado E a partir de agora Realmente Final Praia e Rio de Janeiro Uma grande final Amanhã Nove e meia Enquanto marcado com você Copa Banco do Brasil Esse programa é livre Para todas as idades Mulher e... Filho ара Grand Lovamente Marcado Estou Mar Marca différence Marcado